Queria dar bom dia novamente para todos os deputados, as deputadas, um bom dia especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão no momento nos acompanhando nesse debate. É assim, a gente já fez várias audiências públicas, essa é uma audiência pública conjunta, com a comissão de trabalho, onde a deputada Mônica preside, eu sou vice-presidente, a comissão de direitos humanos, que a deputada Dani preside, eu sou suplente nessa comissão, e a minha comissão, que é a comissão de mulheres. Essas foram as comissões que solicitaram essa audiência pública para a gente botar em pauta mais uma vez a questão da CEDAI. A gente sabe aí que a gente passou, todo mundo, os trabalhadores principalmente, os sindicatos que defendem a água como um direito básico da nossa população, a gente passou por um processo muito difícil, processo de muita luta, mas que culminou aí com a venda do patrimônio da CEDAI para a iniciativa privada, em que pese a gente ainda ter um leilão para ser feito, um dos pedaços da CEDAI ficou aí, porque não teve ainda quem assumisse, mas para a gente tem questões que são fundamentais. Por exemplo, uma das questões que nos faz debater aqui nesta comissão, hoje, é a questão dos trabalhadores. Isso está meio que no ar. A gente tem informações, Dani, de que a empresa estaria aí trabalhando numa questão de um PDV para esses trabalhadores. E a gente sabe que essa questão está vindo nesse bojo, a questão do assédio moral, demissões, desespero dos trabalhadores, a colocação de um ambiente tóxico ali para que eles possam demitir esses trabalhadores. Então, essa situação para a gente é uma situação fundamental. A gente sabe que também está passando dentro da LERJ um PL, que é um PL 4894, que propõe o aproveitamento dos quadros da CEDAI nas estruturas do Estado. No entanto, essas questões estão muito no ar, porque o próprio governador não assume essa questão. E a gente também não sabe se isso é da vontade ou não dos trabalhadores da CEDAI. Eu acho assim, do meu ponto de vista, um dos focos mais importantes dessa nossa audiência pública é em relação aos trabalhadores. A gente já fez outros debates antes, eu tenho feito algumas reuniões com os trabalhadores e a angústia está muito grande. Essa situação é uma situação que causa um mal-estar, uma sensação de desespero das pessoas. Você está chegando aí ao final do ano, a gente sabe que o judiciário entra em recesso, o legislativo entra em recesso, vem as datas de final de ano e os trabalhadores ficam largados. Não só esses trabalhadores da CEDAI, mas vários outros trabalhadores que estão aí nessa situação, que a gente não vai adentrar aqui. Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental a gente aprofundar. E, por isso, a importância do Ministério Público, a importância da Procuradoria, a importância da Defensoria. O que é esse PDV? O que está acontecendo com esses trabalhadores? Quem está sendo aproveitado? Quem não pedir PDV, o que vai acontecer? Fica nesse pedaço da empresa, mas aonde? Com que reajuste salarial? Atrelar daqui mecanismos de reposição salarial? Enfim, essa é uma questão que eu acho fundamental a gente debater e aprofundar. A segunda é a questão da concessão. E aí a gente precisa escutar muito os trabalhadores, os sindicatos, porque parece que existiram erros táticos nessa questão da concessão. Então, a gente precisa escutar. Existe alguma forma ainda de bloquear esse processo? Existe alguma forma ainda de a gente reverter esse processo? Porque a gente tem que trabalhar em cima de patamares concretos. E lutar, lutar muito, porque a gente ainda acha que a gente pode avançar nessa questão. E o terceiro ponto que é fundamental aqui é a gente discutir a questão do controle desse montante, desse dinheiro. A gente sabe, está vendo aí, que o governo tem feito atrocidades em relação a essa perspectiva de dinheiro. Ninguém sabe se esse valor já está na conta do Estado e o Estado já está trabalhando com ele. Então, como é que a gente controla isso? Se isso, de fato, já está acontecendo, como é que a gente controla esse dinheiro? Como é que a gente aprofunda os nossos mecanismos para que o dinheiro não bata no tesouro e o governo passe aí a fazer o que quiser? Com 22 bilhões, né? Porque é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E a partir do momento que o Estado entre no regime fiscal que nós estamos vivendo e que ainda vai ser assinado esse novo regime, ainda não está assinado, mas a partir do momento que isso passa a ser fato concreto, o Estado do Rio de Janeiro deixa de repassar para o governo. Já não está aí passando. Então, ele fica aí com uma folga financeira muito grande para trabalhar. E a nossa maior preocupação é o governo também utilizar esse dinheiro para as contas eleitorais, né? A gente sabe que o ano que vem é um ano eleitoral. A gente sabe que se não tiver uma lupa muito grande, esse dinheiro passa a ser utilizado como barganha no processo eleitoral de 2022. E isso a gente não quer. Então, eu acho que é fundamental a gente debater a importância da água, a importância da vida, a importância da tarifa social, de várias questões, mas eu acho que essas três é fundamental a gente abordar aqui. A questão PDV, a questão controle desse dinheiro, né? E a questão da concessão. Então, para mim, eu faço essa introdução, introdução, desculpe, nesse sentido para a gente aqui aproveitar bastante o nosso momento para a gente escutar e traçar metas, né? Saber quantas CPIs já foram abertas, né? Tem uma comissão especial para acompanhar os gastos, mas tem alguma CPI ou alguma comissão que acompanhe a questão dos trabalhadores? Se não tiver, a gente pode aí aprofundar essa questão e talvez aí propor uma CPI nesse sentido. Então, eu fico por aqui para a gente poder escutar todas as nossas deputadas. Eu só abri essa audiência porque sou a mais velha. A Dani é a novinha, então vou passar a palavra para a nossa querida Mônica fazer aí a introdução também. Obrigado, pessoal. Bom dia, presidenta, deputada enfermeira Rejane. Me representa muito. E nós somos jovens há mais tempo, né? A Dani é juventude mais ou menos, mais ou menos. Mas, primeiro, agradecer a presença. Saiu? Tem um áudio aberto aí. Onde você está ouvindo? Estou ouvindo. Pode aqui, ó. Grace, Grace, tem um áudio aberto. Eu estou ouvindo aqui. Está ouvindo agora? Grace. O Grace está com o áudio aberto. Sérgio Luiz está com o áudio aberto. Vamos cuidar aí do áudio. Ailton também, vamos fechar o áudio. Está conectando aí, já conecta e fecha. Obrigada, gente. Primeiro, bom dia. Obrigada a todas as organizações presentes, as instituições, as autoridades, as instituições de pesquisa. Tem sido instrumento importante de observação desse processo. Eu quero agradecer as colegas Dani, deputada Dani Monteiro, deputada enfermeira Rejane, sempre muito atuantes nesse tema, como a deputada enfermeira Rejane disse inicialmente. Esse não é o primeiro... Essa não é a primeira ação ou a primeira audiência que a gente faz nesse tema. E, com certeza, não será a última. A gente vai precisar de muitas outras conversas e encontros. Acho que até pensar para o próximo período encontros presenciais. A gente vai precisar usar os instrumentos, viu, Rejane, Dani? e, principalmente, aprofundar o diálogo com a Comissão de Tributação e a Comissão de Orçamento, que estão responsáveis pelo monitoramento, essa nova comissão que vai acompanhar a implementação do orçamento advindo da venda da CEDAI. Então, são pontos muito nebulosos que a gente não consegue enxergar nesse processo. R$ 22 bilhões ao sabor dos gestores públicos sem nenhum tipo de monitoramento realmente fica muito difícil. É preciso que a sociedade civil, as instituições, os órgãos auxiliares, principalmente o Tribunal de Contas e o Ministério Público, estejam muito atentos nesse processo para que a gente não sofra situações desagradáveis como as que a gente já viveu nesse Estado e a gente não quer reeditar. Acho que uma das grandes preocupações nesse sentido é com a condição dos trabalhadores. Eu vi, inclusive, os trabalhadores e trabalhadoras. Eu vi aqui no chat alguém falando para além de situações graves que a gente já ouve, já chega a nós, de assédio, sem contar o processo de cooptação nos territórios em que a nova empresa vem atuando. Isso também é um elemento que a gente precisa discutir, porque gera uma resistência em relação à própria população em se organizar e defender a situação dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso é real. num momento de desemprego, de fome extrema, uma empresa que chega num território extremamente vulnerabilizado e oferece a possibilidade de postos de trabalho sem que seja problematizado a situação dos funcionários da SEDAI, isso é realmente bem complicado. Acho que um dos temas que a gente vai precisar se aprofundar para os próximos períodos é esse. A gente sabe que o Bloco 3, como a Regiane mencionou aqui rapidamente, não teve nenhum comprador, vai haver uma nova proposta de edital e é importante que a gente esteja de olho para além com esse edital dos bairros da Zona Oeste, os outros 20 municípios que ficaram de fora anteriormente, e a gente precisa saber quantos funcionários vão ser ameaçados dessa vez, quais serão as novas contratações que vão ser feitas para ampliar a cobertura, o acesso, acho que são dinâmicas que a gente vai precisar colocar muito a nossa atenção, qual é a garantia de contratação, por exemplo, que a Águas do Rio vai fazer, quer dizer, a Águas do Rio prometeu a contratação de mais de 2 mil funcionários novos, moradores das favelas, das periferias, como eu estava falando, além de um projeto de 150 frentes de obras para os próximos 100 dias, como é que a gente monitora isso, quais são as escutas que a gente vai produzir nos territórios nesse processo, e qual é o tipo de aproximação que vai se fazer, porque o discurso recorrente é que a empresa vai resolver aquilo que historicamente a CEDAI não conseguiu resolver, e há esse processo de resistência por parte de muitos coletivos de moradores e moradoras, eu acho que a Fafed vai poder falar um pouco sobre isso, qual é a dinâmica desse processo de PDV, dessa demissão em massa, e quais são os mecanismos, quais serão os mecanismos de pressão nesse sentido em relação aos trabalhadores e trabalhadoras da CEDAI, a gente precisa de repente fazer uma conversa com a Casa Civil, articulado com as comissões, como eu falei, para a gente entender como é que esse enxugamento do corpo funcional vai refletir no acesso, no trabalho de manutenção, se a proposta é ficar com 1.500 dos mais de 5 mil funcionários que a CEDAI tem, quer dizer, isso é um corte gigantesco, é mais de 80% da força de trabalho, isso é um impacto econômico, inclusive, mesmo que a empresa diga, olha, a gente vai fazer esse enxugamento, mas vai contratar nos territórios, essa contratação será efetiva? Qual é a capacidade técnica dessas contratações? Acho que um outro ponto é a inadimplência, quer dizer, como é que a empresa vai lidar com esse processo? Eu fico preocupada quando a projeção da tarifa social é de 40 reais em um ambiente de extrema pobreza, fome e desemprego, quer dizer, o mercado pensa no lucro, não vai se responsabilizar pela inadimplência, quer dizer, as pessoas, como é que a gente vai lidar com esse processo? como é que vai ser a cobertura nas áreas de especial interesse social em que você tem uma realidade de ocupação por grupos armados? Como é que vai se dar essa relação? E, por fim, quais serão as medidas de transparência? qual é a dinâmica de compliance que a empresa vai instituir? Qual é essa dinâmica? Ou seja, a gente tem uma série de dúvidas, uma série de questões não respondidas, a gente sabe que a gente vai sofrer o encarecimento do serviço de fornecimento de água e nenhuma resposta que até agora tenha de fato sido acontento do que tanto o parlamento quanto as centrais, as instituições vêm procurando, quer dizer, demissão de funcionários, nebulosidade nos processos, nenhum tipo de transparência ou de dinâmica efetiva de que, de fato, haverá uma boa gestão, comprometimento, enfim, com a pesquisa, com a manutenção de um serviço que garanta para os mais pobres, principalmente, e aí o impacto nas mulheres, sendo um impacto muito forte, e a questão ambiental. a gente está aqui diante de um desafio que não se esgota agora, viu, Rejane, Dani, no impacto que isso traz aos direitos humanos, às premissas já instituídas, acho que a Dani falou isso em uma audiência anterior, pelas Nações Unidas, pelos pactos internacionais de defesa do direito ao acesso à água, defesa ao meio ambiente, e, principalmente, à garantia de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de modo geral. Então, essa é a minha intervenção inicial, com essas preocupações que estão na ordem do dia e que trazem para nós grandes desafios, grandes desafios. Então, vou passar agora... Muito obrigado, companheira. Então, passa direto. Deputada, eu ia passar para você, já. Não, vou passar direto para a Dani para a gente avançar. Está ótimo. Então, passo a palavra para a nossa querida deputada Dani Monteiro, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da UERJ. Obrigada, deputada Mônica, saúdo aqui também deputada Regiane, trabalhadores da CEDAI, todos aí que também assistem e acompanham essa audiência. falar aqui só rapidamente Regiane sobre o comentário que você fez ao passar para a Mônica, não é também só um critério de idade, é um critério de mandato. Vossa Excelência tem mais mandatos que eu e deputada Mônica e por isso também abre esse espaço aqui. Mas, aqui muito rapidamente, gente, para contribuir também com a abertura da audiência e pensando o momento crítico que a gente vive. Acho que só esse mês, por exemplo, a população do estado do Rio de Janeiro viu a conta de água aumentar 9,8% do seu valor. E a média das pessoas sequer entendeu esse aumento, porque a privatização da CEDAI é algo que, obviamente, os mandatos aqui colocados, as comissões e mais do que todos, os trabalhadores da CEDAI lutaram muito para visibilizar esse tema na sociedade. Mas não é fato que está amplamente difundido a privatização da CEDAI. Então, esse aumento ocorre num momento crítico da conjuntura onde há o aumento de diversos preços e ainda há mais esse da conta de água. E acho que um outro agravante para que a gente fale sobre custos e valores, o que significa a privatização que não é acesso e garantia ao direito humano à água potável e ao saneamento básico, mas sim ao lucro de empresas e de setores do capital financeiro, é que tanto a nossa conta de água aumentou nesse mês, quanto o leilão do lote 3, dos ativos e regiões da qual a CEDAI atende, que era dito como o lote menos atrativo por ser menos lucrativo, se o leilão ainda não aconteceu. Está previsto para dezembro, mas ainda assim, o fato das quatro regiões essa ter sido a única que não houve nenhum lance oficial, já nos diz o quanto que o interesse das empresas não é pelo direito humano à água garantido para todos, mas sim para a obtenção do seu lucro. Isso nos traz ao tema dessa audiência e refletir também se agora, quando falamos desses centenas de trabalhadores da CEDAI, se eles estão vinculados ao interesse público da garantia do direito ao trabalho, da garantia da água de qualidade, tendo em vista o quanto que esses trabalhadores acumulam uma expertise e têm uma qualificação técnica colocada, então, se o compromisso é com a qualidade da água, com a população e com o direito ao trabalho ou ao lucro ou a precarizar a mão de obra, não absorver em sua estrutura parte dos trabalhadores que hoje funcionam num outro regime. Então, acho que essa audiência tem o tema da água, do saneamento e da privatização da CEDAI como um mote em geral, mas ela se atém, recorta dentro desse tema o destino dos trabalhadores da CEDAI. Então, há um projeto inclusive aqui na casa tramitando que prevê o reaproveitamento desses trabalhadores por outros órgãos do Estado, mas eu queria aqui também nessa breve abertura trazer uma outra reflexão e problematização de outros trabalhadores que hoje não são vistos diretamente como trabalhadores da CEDAI, que são justamente os trabalhadores hoje egressos do sistema penal que cumprem pena e têm um convênio de trabalho a partir da Fundação Santa Caprine onde isso conta tanto para a sua pena mas também garante aquela pessoa privada de liberdade alguma renda que possa ser destinada a seus familiares. Hoje, o impacto da privatização já é direto nesses trabalhadores que veem essa parceria, esse convênio praticamente findado sem nenhuma informação oficial ou real sobre o que realmente está acontecendo. Então, nos choca chegar em todos esses elementos ou não loteamento da área 3 o problema que é o tema dessa audiência que o que acontecerá com os trabalhadores da CEDAI esses outros convênios que levavam garantias de outros direitos humanos também para outros perfis de trabalhadores. Pensar no aumento da água e na escassez de abastecimento porque municípios como Belfort Rocho por exemplo nos últimos cinco dias não houve abastecimento de água pelas águas do rio e nem mesmo uma satisfação sobre o porquê do interrupimento desse abastecimento. Então as demandas acho que são tamanhas e nos choca juntar tudo isso e refletir de benefício para quem trouxe a privatização da CEDAI que lucro que orçamento foi esse que entrou nos cofres públicos porque vemos o governo executivo alardeando o quanto que esses 22 bilhões trará impactos para as políticas sociais mas no entanto esses 22 bilhões eles não vieram do capital financeiro é escandaloso que dos 28 dos 22 bilhões 18 bilhões tenha sido financiado pelo BNDES um banco público então perceba a ideia da privatização adivinha de uma de uma receita nova para os cofres públicos essa receita não veio porque na verdade veio de um banco público federal e ainda houve todo um trâmite uma celeuma aí no meio com o governo federal se esses ativos da venda iam direto para o governo federal para amortecimento da dívida ou ficavam no estado então a gente está entregando nossos bens públicos apenas para garantir o lucro de empresários porque se não está garantindo a renda dos trabalhadores o abastecimento de água e saneamento básico para a população fluminense no geral que é um direito humano basilar e central reconhecido pela ONU beneficia a quem essa privatização então era um pouco aqui do que queria deixar nessa abertura e retomo aqui para a deputada enfermeira Regiane Obrigado deputada Dani tanto a deputada Dani quanto a deputada Mônica trouxeram aqui vários questionamentos vários pontos que nós precisamos abordar então passar imediatamente para o Ministério Público Federal Procurador da República no Rio de Janeiro membro da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão doutor Júlio Araújo Júnior já se encontra presente porque aí vou chamar porque eu não sei se já entrou ou não doutor Júlio Araújo Júnior vamos pedir algum assessor para que estiver aqui presente para para fazer contato com o Ministério Público para saber se doutor Júlio ainda vai adentrar aqui com a gente passar a palavra então para a Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região Procurador-Chefe doutor João Batista Bertier Soares está presente doutor Bertier doutor Bertier sempre sempre vem né Mônica é doutor Bertier ele é sempre muito presente muito presente muito presente talvez também se acontecer alguma coisa né pode ser ele é presente e atuante né isso vamos pedir então também para a assessoria fazer um contato sim tem o telefone deles aqui isso para saber o que aconteceu só vou mencionar que desculpa deputada que a Rosinete professora Rosinete Rosinete Silvia já obrigado então vamos passar doutor doutor Gustavo Brasil ele está representando a Defensoria Pública Geral do Rio de Janeiro tá doutor Gustavo o senhor tem a palavra então bom dia novamente a todos e todas senhoras deputadas é um prazer aqui estar é a representação da Defensoria agradece a oportunidade de estar aqui do convite mas no momento não vai se manifestar vai seguir ouvindo atentamente para entender melhor as discussões os pontos de tensão relativos a situação dos trabalhadores da CEDAI e agradece mais uma vez o convite obrigado bem a Subsecretaria de Saneamento Ambiental o senhor Sérgio Henrique Montovani tá presente já ou algum representante não deputada a gente poderia poderia então acho que até essa fala do doutor Gustavo e a Defensoria inclusive com a própria ouvidoria externa também tem feito um acompanhamento importante nessa questão da água se a gente ouvisse os trabalhadores e a Fafé eu quero ver deputada próxima é justamente o Humberto Luiz Nunes que é o presidente do sindicato dos trabalhadores nas empresas de saneamento por isso que eu não fiz nenhuma vamos escutar então o Humberto que vai com certeza trazer muita informação pra nós Humberto por favor a palavra já está com você primeiramente bom dia a todos e todas agradecer as comissões das presidentas são três presidentas três comissões né o trabalho que a gente reconhece de vocês excelentes deputados eu acho que esse momento é importante a gente está acumulando essa discussão sim e acionar no final dessa audiência se for o caso todos os órgãos competentes inclusive o governo do estado e a CEDAI também o que que nós estamos vendo hoje hoje um 18 21 dias de concessão primeiro nós não conseguimos resposta ainda por que que foi antecipado a gestão assistida da GEA que traz um prejuízo pra CEDAI algo em torno de 1,5 bilhões a CEDAI abriu mão de três meses de receita a empresa pública pode abrir mão de receita em detrimento da empresa privada por que foi feito isso baseado em que eu acho que o estado tem que se colocar se posicionar sobre isso que isso aí é matéria inclusive da comissão da Alerje a gente fazer um questionamento pesado sobre essa questão segunda coisa em relação a CEDAI aí eu tô falando sobre CEDAI é a qualidade de água nós estamos com um problema seríssimo em Talcara Cordeiro e Duas Barras eu acho que o Alerje também é importante porque estão olhando muito a capital mas o interior já começou a gritar a água de péssima qualidade falta de abastecimento tô citando três municípios que a água do Rio não consegue botar o sistema pra funcionar então isso aí tem a ver com a assistida que abriu mão abriu mão e a empresa não tem qualidade técnica pra tocar esse serviço a terceira questão é segurança no trabalho a primeira o primeiro serviço que arrebentou uma tubulação de mil quatro companheiros se acidentaram inclusive um ex-companheiro da CEDAI o Alvim meu amigo estava aposentado foi chamado pela Géia está no CTI e perdeu até massa cefálica companheiro que a gente trabalhou 35 anos na CEDAI graças a Deus nunca teve um acidente no primeiro arrebentamento aquela correria toda o companheiro está se acidentou então são coisas que a gente tem que acionar e uma hora alguém vai vai querer pegar essa banana que colocaram em cima do povo do Rio de Janeiro outra coisa o aumento da conta como pode o governo antecipar a entrada a água do Rio e no primeiro dia que entra a água do Rio a conta é aumentada em 9,8% então deu de presente para a água do Rio entendeu então eu questionei a CEDAI já coloquei documento a Genesa ninguém responde nada a Casa Civil ninguém responde nada outra coisa esse recurso da CEDAI está sendo monitorado eu estou vendo os prefeitos que eu rodo muita baixada que eu sou de Nova Iguaçu inaugurando praça a rodo inaugurando praça a rodo é festa em cima de festa esse dinheiro pelo que estou sabendo é oriundo da CEDAI que já a primeira parcela já foi paga nós temos que fiscalizar esse dinheiro o Tribunal de Contas tem que entrar nisso aí esse dinheiro esses 22 bilhões é por saneamento básico mas não está sendo isso e outra coisa a água do Rio já colocou na sua conta quem recebeu teve lugar que recebeu duas uma da CEDAI e uma da água do Rio está dizendo lá no rodapé se ficar 30 dias sem pagar vai cortar a água então nós estamos trabalhando com capitalismo selvagem não veio aqui pra resolver nada veio aqui simplesmente pra arrecadar e eu tenho uma questão também sobre essa discussão eu estou vendo eles colocando hidrômetro estou vendo eles com a voracidade danada de mandar conta pra população mas o serviço que tem que ser feito que são as favelas a Baixada Fluminense eles estão segurando por quê? porque eles querem vir com o serviço e a cobrança do esgoto na Baixada nós não pagamos esgoto ninguém paga município nenhum então qual é a ideia deles? quando atacar a Baixada já colocar a cobrança do esgoto que aumentará a conta em mais 100% então são coisas que alergem e aí eu acho que saindo um documento com a Defensoria Procuradoria Tribunal de Contas Ministério Público e nós temos que começar uma hora eles vão ter que responder meu Deus a questão dos trabalhadores pra não me alongar muito primeiro a Géia como diz hoje tomou de assalto foi entrando e tomando armário da Peonzada e lugar da cozinha foi eu tive que em Belforrocho na quinta-feira tirar eles lá de dentro que o setor ainda é da CEDAI ainda então largar a gente é o bel prazer e nós somos companheiros concursados nós temos uma história dentro da empresa tá dando problema seríssimo trabalhador infartando trabalhador desesperado é a realidade deputada que a senhora falou é a realidade trabalhador tão desesperado e a gente fica naquela situação como é que o que nós vamos fazer a CEDAI também eu acho que a gente poderia teria como a senhora foi aquela vez deputada Mônio lá na CEDAI a gente tem que ir lá na CEDAI chamar o presidente sabe o que ele fala pra gente ah eu só tenho seis meses de CEDAI ele é o responsável que ele é o gestor da CEDAI colocado pelo governador a CEDAI o sindicato manda ofício o sindicato faz tudo ele não atende então eu acho que tem que atender sim que é a empresa pública e nós estamos trabalhando na produção de água entendeu eu acho que a gente tem que atacar a CEDAI fazer uma audiência pública eu vi aquela audiência pública que levou os gestores da CEDAI eu não entrei não falei porque eu tive que sair falou um montão de mentira pra vocês aí deputado aquela comissão que a senhora colocou sobre aquela negócio da água do Guandu 2 o Guandu 2 já tá feito que já saiu o dinheiro em 2017 agora que estão fazendo a terra pra nós usar o dinheiro em outro lugar então eu acho que tem que chamar assim o gestor da CEDAI e responsabilizar o que tá acontecendo com nossos trabalhadores e aí a LERJ é fundamental e nós sempre contamos com a LERJ a LERJ sempre foi a nossa parceira e esse PL ele ele é pra dar um acalento ao trabalhador mas é transitório que a gente quer nosso trabalhador de volta eu fico muito triste eu como cedaiano nossos companheiros tudo ir pra outros órgãos eu acho que ele tem que ir como tá lá na lei e quando o Guandu 2 estiver pronto voltar o cedaiano porque a CEDAI tem como absorver esses companheiros sim com a saída no PDV hoje nós vamos ficar com 3.300 o Guandu 2 fazendo e outros órgãos que a gente pode ficar outros setores da CEDAI dá pra absorver esses companheiros sim se não der a todos vão lá pros outros órgãos mas cedaiano é cedaiano eu vim quando eu fiz o concurso pra entrar pra CEDAI eu quero ir embora da CEDAI então a gente tá indo essa lei pra garantir nosso emprego mas a contra gosto a contra gosto mas é o que sobrou pra gente então eu falo isso eu não quero fazer discurso porque eu não vou fazer discurso catedrático aqui só tem catedrático eu acho que a gente tem que sair com vários documentos um específico sobre a privatização aí esse aí vai dar bolo na mão esse vai dar bolo na mão específico comissão de trabalho comissão o que for finança esse geral da privatização o segundo específico outros documentos sobre a questão dos trabalhadores e nós temos estabilidade no emprego até 30 de abril de 2022 pelo acordo coletivo nós somos concursado público então nós não podemos não podemos ser tratado de qualquer jeito o trabalhador tem que ser respeitado ele pode ser funcionário da cidade terceirizado da CEDAI também tem que ser respeitado porque muitos terceirizados deram a vida para essa empresa então tem que ter sim então eu conto com essa e estou à disposição porque o que está vindo por aí não é pouca coisa não e também vou dizer uma coisa para vocês eu acho que do jeito que eles estão tocando não vai demorar muito tempo esse serviço vai voltar para a CEDAI como falou a deputada Dani Monteiro Belforruz está um caos Dani Belforruz está um caos e eles alegam que não tem segurança porque é comunidade que é favela que a gente sabia como entrava lá mas eles querem entrar lá com a conta d'água na mão dizendo sabe o que é o papo da Géia é o papo da cidadania porque eles vão ter uma conta d'água vai ter um endereço a gente quer saber de endereço a gente quer água e eu sou contra cobrar essa tarifa social eu acho que a água tem que ser de graça um país com 20 milhões de desempregados mais 5 milhões que nem emprego procura mais não tem dinheiro nem para comprar uma comida vai pagar água a tarifa social tem que ser 10 reais no máximo eles já vieram aqui porque na verdade eles querem arrecadar então vou ficando por aqui agradeço mas eu espero que dessa comissão hoje a gente saia com os documentos e uma hora eles vão ter que uma CPI porque na CPI eles vão ter que se explicar tá? muito agradecido um bom dia obrigado Humberto com certeza trouxe muitas informações e muito encaminhamento que a gente precisa fazer passar então a palavra para ONG FASE e Campanha Água Boa para Todos Caroline Rodrigues E aí Rejane muito obrigada bom dia além de ser da FASE eu também sou membro de uma campanha da sociedade civil se chama Campanha Água Boa para Todos e Todos cumprimento aqui os presentes primeira coisa dizer que é de enorme relevância a mobilização dessa audiência nesse final de ano haja vista todos os absurdos que quem acompanha a pauta da água e do saneamento está vendo desde o dia 30 de abril quando a CEDAI foi leiloada né e eu quero começar por essa data porque eu acho que é importante a gente lembrar que essa mesma casa aqui da Alergio né no dia 29 de abril desse ano de 2021 votou por 35 votos cancelando o leilão da CEDAI contra 24 votos que naquele momento queriam que a CEDAI fosse privatizar e logo na sequência né a gente considerou aquilo uma vitória dos movimentos sociais da sociedade civil né denunciando todas as arbitrariedades que estavam ali no leilão da CEDAI na consulta pública e o Cláudio Castro que naquele momento publica um decreto autorizando o leilão da CEDAI então assim é nesse contexto antidemocrático que a CEDAI está sendo leiloada é preciso lembrar isso pra gente ter dimensão do que significa pro Rio de Janeiro a concessão ter sido dada duas grandes empresas duas corporações do mercado das águas a privatização da CEDAI está no contexto de interesses políticos do governo Bolsonaro e do ministro da economia Paulo Guedes acho que isso é é preciso falar isso numa audiência pública pra gente ter dimensão de quem são os nossos parceiros de quem são os nossos inimigos quando a gente fala dos problemas que vão acontecer em decorrência da privatização a gente ainda não tem dimensão dos problemas a impressão que eu tenho é essa sabemos né quem estuda saneamento e água direito humano à água sabe que prestação de serviços por empresas privadas não universalizam saneamento isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo não vai ser aqui que vai acontecer a primeira coisa que a gente precisa desnaturalizar é que empresas como a EGEA e GASaneamento vencedoras do leilão vão garantir direito humano à água e prestar serviços em territórios onde não há eu queria começar a minha fala bem por aí porque eu acho que é importante a gente destacar a fragilidade do controle social sobre as empresas e não só sobre os 23 bilhões de reais que a CEDAI que o governo do estado recebeu em decorrência da privatização da CEDAI Dani Monteiro lembrou muito bem que 18 bilhões desses 23 vem do BNDES então nós estamos falando de lapidação de patrimônio público financiado por dinheiro público é disso que nós estamos falando e não podemos perder esse fio da meada na minha visão para controle social sobre os 23 bilhões a campanha Água Boa para Todos e Todas vem politizando denunciando nós escrevemos uma carta da sociedade civil carioca assinada por mais de 70 organizações em que a gente solicita aos poderes executivos e legislativos dos municípios da Baixada Fluminense a ficarem atentos a essa questão de onde vai ser usado o dinheiro oriundo da privatização da CEDAI alguns municípios respondem alguns municípios não respondem mas há uma fragilidade enorme do controle social nos municípios a gente sabe disso e no estado também um pouco mais no estado às vezes um pouco mais nos municípios mas a sociedade civil está muito atenta tem áudio aberto aí por favor Sérgio Luiz Rodrigues você pode fechar o seu áudio por favor Sérgio Luiz Rodrigues só um instantinho Carol Sérgio Luiz Rodrigues Sérgio Rodrigues de Araújo seu áudio está aberto pedi a central para fechar por favor desculpa Carol pode ir e aí quando eu estou falando de ter controle social sobre os recursos oriundos da SEDAI a gente como campanha fez essa defesa que esses recursos em cada município sejam implementados em políticas públicas em áreas onde não tem saneamento em políticas voltadas ao meio ambiente mas a gente tem que ter muito cuidado com essa nossa defesa porque empresas privadas têm metas a ser cumpridas nós não podemos pegar o dinheiro oriundo da privatização da SEDAI e desresponsabilizar essas empresas privadas da sua responsabilidade e para isso só é possível tendo regulação pública e essa função neste caso é da Genésia então acho que uma questão que precisa ficar levantada aqui nessa audiência é como nós sociedade civil e parlamento contribuiremos para a Genésia ter mais capacidade técnica que sabemos que a Genésia é uma agência reguladora extremamente frágil com pouco corpo técnico como que a Genésia vai regular um serviço deste tamanho nós estamos falando do Estado que eu saiba a Genésia não tem mais que 20 funcionários então assim isso é uma questão outra questão é como que nós sociedade civil o interesse por exemplo da FASE e da campanha água boa para todos vamos controlar o que a Genésia faz não existe espaço de controle social hoje formal neste Estado para acompanhar as metas das empresas então eu queria lembrar isso lá no nosso edital de privatização nas consultas públicas o governo do Estado com o apoio do BNDES quando apresentou o leilão eles montaram uma estrutura de governança interfederativa é o nome que eles deram na época como se fosse uma espécie de espaço de controle social por que que é uma espécie de espaço de controle social porque não abarca todos os municípios que entraram na privatização abarca apenas os municípios da região metropolitana tá então acho que esse é um ponto de atenção toda vez que eu falo de controle social nos espaços o que eu ouço de resposta é ah não temos o conselho consultivo da região metropolitana o conselho consultivo da região metropolitana só tem municípios da região metropolitana não tem municípios do interior como é que pode e os municípios do interior vão ficar sem controle social acho que esse também é uma questão e finalizando aqui minha fala acho que é muito importante a gente estar atento ao movimento das empresas privadas nos municípios o que eu tenho ouvido dos movimentos sociais em especial dos movimentos sociais da baixada é que a empresa Águas do Rio também conhecida como a Genércia vem fazendo reuniões para se aproximar das lideranças comunitárias dos bairros e pasmem montando o grupo de zap para que as pessoas comuniquem problemas de água gente nós estamos falando de uma empresa prestando um serviço público cadê a porta de entrada de transparência e de informação para a população parece brincadeira mas não é parece brincadeira mas não é são grupos de mais de 200 pessoas em cada município e aí você não sabe quem está no grupo como que você vai colocar uma reclamação em territórios totalmente conflagrados cheio de conflitos então assim é um absurdo o parlamento precisa estar atento a gente precisa fortalecer a regulação pública e participação da sociedade civil porque os problemas só estão começando a tarifa eu não vou falar da tarifa social só uma linha o governo do estado do Rio de Janeiro precisa olhar para a sua legislação de tarifa social não sei se todos aqui sabem mas a tarifa social é importantíssima eu concordo com você Humberto quando você diz a água poderia ser de graça né bem estamos muito longe estamos muito longe a gente não tem no Rio de Janeiro uma legislação de volume mínimo de água poucos estados brasileiros têm talvez o Pará tem Maranhão tem alguns outros países então estamos muito longe né que as famílias possam receber água sem pagar nada por enquanto a gente só tem uma legislação que é o decreto estadual 2538 de 99 da época do Garotim que regula a tarifa social de água por blocos crescentes de consumo né se você consome x mais um às vezes você sai da tarifa e é uma legislação que precisa ser revista do meu ponto de vista convoco aqui a defensoria pública a se manifestar sobre isso que eu sei que também é uma tem uma muito cara a defensoria porque a tarifa social de água no Rio de Janeiro hoje tem como critério principal não só consumo mas territorialidade ela está vinculada às famílias serem moradoras de área de especial interesse social e sabemos que a necessidade da tarifa social está para além das áreas de interesse social que às vezes seu bairro não é considerado uma AES mas você tem perfil os estudos sobre tarifa social recomendam que tarifa social esteja vinculado ao cadastro único a famílias cadastradas pelo cadastro único com perfil social é isso agradeço muitíssimo a participação e obrigado deputada se a senhora permite eu gostaria de pedir a palavra e ser o próximo pois eu tenho um compromisso na defensoria pública aproveitando a presença de todos aqui das deputadas das autoridades houve recentemente uma chacina na comunidade Salgueiro oito pessoas foram encontradas mortas no manguezal e eu preciso estar na defensoria pública para atender esse chamado foi recentemente a morte de um policial e hoje pela manhã oito corpos foram encontrados numa área de mangue e eu preciso estar na defensoria pública Felipe você seria justamente o próximo por favor obrigado eu vou ser breve pessoal então aí nós temos esse problema ainda na segurança pública que é grave no estado do Rio de Janeiro os senhores e as senhoras presentes na reunião devem saber devem também sentir esse problema primeiro destacar que a reunião está sendo gravada e sempre que eu puder falar que esse processo foi vergonhoso a forma como ele foi feito esse processo de pregão de leilão foi vergonhoso sem a participação popular e mais uma vez é uma política pública que é implementada de cima para baixo e não vai dar certo enquanto as políticas públicas continuarem sendo implementadas sem a consulta popular sem a participação e sem o controle social essas políticas públicas já nasceram fadadas ao fracasso porque essa forma antiga de fazer política a forma nova de fazer política é envolver a população na participação política diária na gestão na gestão do orçamento por exemplo destaco aqui esse recurso que está entrando a gente só vai conseguir ter o controle dessa gestão se a gente tiver gestão se a gente tiver controle social inclusive no Brasil hoje se tem um debate sobre corrupção que é um debate vazio onde ninguém fala do controle social e da importância da população na participação e fiscalização dos orçamentos que é a única saída para o controle do orçamento é a participação social então destaco aqui deixo gravada a vergonha que foi esse processo que eles se aproveitaram da pandemia onde todos nós estávamos aí se defendendo contra o coronavírus e dos ataques desse governo de extrema direita fascista que fez de tudo para exterminar a população sobretudo a população negra, pobre e favelada a gente estava num momento de defesa e eles ampliaram o ataque fazendo um leilão sabendo porque se não fosse a pandemia a gente tinha a rua a gente tinha a força a gente estava na rua e se isso seria feito de outra forma não sairia barato como foi não eles se aproveitaram da pandemia e isso foi uma atitude extremamente covarde que fica registrado aqui tá sob o decreto 25.438 de 99 da tarifa social aí as deputadas me corrijam se eu estiver errado ele é um decreto do executivo nós poderíamos estudar um decreto do legislativo né para que isso supere essa tarifa social concordo com companheiro do sindicato essa tarifa social tendo em vista que o salário mínimo hoje no Brasil é 1.100 reais né essa tarifa deveria ser uma tarifa zero lá na Faferg por exemplo para você ter a tarifa social você tem que ter uma declaração da Faferg tá no decreto então a gente trabalha com essa tarifa e a gente recebe relatos de pessoas que estão desesperadas e que mesmo com a tarifa social não vai conseguir pagar exemplo eu dou de uma pessoa aposentada que só tem um salário mínimo de aposentadoria vive sozinha numa comunidade e para ela já fica para ela ter a tarifa social ainda é complicado de pagar essa tarifa social então a gente tem que mesmo fazer essa tarifa zero para a população sobre as demissões eu gostaria de lembrar as demissões e o aproveitamento dos funcionários da SEDAI gostaria de lembrar que foi logo depois que um grupo experiente da SEDAI foi demitido que a gente teve o problema da geosmina estamos próximo ao verão e é no verão foram dois verões seguidos que nós tivemos problema da geosmina que afetou diretamente as favelas e as periferias porque as pessoas tiveram que comprar água e no cenário hoje que o Brasil está passando comprar água fica inviável e esses funcionários esses companheiros da SEDAI eles são uma reserva técnica importantíssima tem um conhecimento importantíssimo você abastecer planos inclinados como são as favelas depende de um conhecimento técnico muito grande e para finalizar eu gostaria de dizer que nós temos muitos fóruns isso é bom muitos companheiros especializados eu estou em muitos grupos mas para essa luta ser efetiva a gente precisa ter algumas posições que sejam únicas a gente sabe a gente sabe que é difícil que a gente a gente não precisa pensar igual mas eu acho que desse tema da água dava para a gente fazer algo mais unificado algo mais forte algo presencial algo de rua que felizmente os números da pandemia pelo menos aqui no Brasil estão animadores e a gente deve pensar numa movimentação maior presencial e mais única nossa não desmerecendo diversos fóruns diversos grupos diversos debates mas a gente tem que ter uma posição firme uma posição única para a gente poder enfrentar esse governo e também convencer os nossos companheiros e companheiras que essa luta pela água é uma luta global ela não se encerra com esse processo de leilão é uma luta pela vida é uma luta que está sendo travada no mundo inteiro então não é uma luta para mim para vocês que estão cientes disso é para gerações futuras porque a gente sabe que esse recurso hídrico o Brasil detém boa parte da água potável do mundo está aqui e essa luta vai ser travada aqui no Brasil vai ser um epicentro dessa luta mundial pela água pessoal muito obrigado bom dia a todos e todas eu vou ter que me ausentar da reunião infelizmente para ir à defensoria pública obrigado Felipe a gente quer então escutar o núcleo de estudos e pesquisas em lutas sociais professor João Roberto Lopes Pinto Ecopol está presente bom dia bom dia bom dia a todas e todos cumprimentar os mandatos as mandatas presentes deputada Monica Francisco Dani Monteiro e primeira Regiane essa reunião muito importante o Ecopol Nelutas é um grupo de pesquisa da Unirio e eu também compõe o Instituto Mais Democracia e a gente participa junto com a FASE e outras organizações aqui da campanha Água Boa para Tudo a minha intervenção minha contribuição aqui é em relação à pergunta que a deputada Dani Monteiro fez quem ganha com isso né a gente tem procurado estudar as grandes corporações as empresas quem são elas como atuam né esse é um campo acadêmico que vem crescendo eu acho que isso tem que se refletir no mundo político né a gente talvez tenha ultrapassado a fronteira da de um Estado minimamente público minimamente capaz de responder as demandas públicas as demandas sociais ou seja o Estado está capturado pelas corporações e eu queria destacar dentro do trabalho que a gente vem fazendo na questão do saneamento duas dimensões da atuação dessas empresas que eu acho que coloca para a gente o desafio para todos nós de ir para cima das empresas sem esquecer o Estado sem esquecer a conivência do poder público a gente precisa dar nome aos bois a gente precisa ir para cima das corporações essa é uma questão de um desafio político não só aqui nosso aqui do município mas do Estado e do país se a gente quer construir uma outra perspectiva a gente tem que botar as empresas na roda de uma maneira bastante contundente as duas dimensões que eu quero trazer aqui são por um lado o caráter financeiro dessas empresas são empresas que são controladas por bancos por instituições financeiras bancos fundos de investimento e roubens a BRK a EGEA IGUAR e Águas do Brasil controlam pela pesquisa que nós fizemos proprietários do saneamento mais de 80% do mercado privado essas do mercado privado aqui no Brasil essas concessionárias essas empresas que estão aí por trás de boa parte das concessionárias privadas elas são controladas por instituições financeiras a BRK é controlada por um maior fundo um dos maiores fundos de investimento do Canadá Brookfield que vem controlando também a BR distribuidora que está interessada nas privatizações do Paulo Guedes e olha importante junto com a Brookfield o fundo de investimento do FGTS dinheiro do trabalhador compõe o capital da BRK além disso a gente sabe que a Egeia é controlada pela grua investimentos que é a família Toledo e Vetorazo de São Paulo junto com Itaú e o Fundo Soberano de Singapura Fundo Soberano de Singapura e o Itaú que entrou três dias antes do leilão na composição do capital da Egeia a Iguá é controlada pelo Fundo de Pensão dos Trabalhadores Públicos Servidores Públicos do Canadá é igual a Previa aqui Petros eles tem lá um fundo de pensão e é um fundo de investimento e Águas do Brasil é controlada por uma holding chamada Developer que é o grupo da Carioca Engenharia associada a Queiroz Galvão Bem pessoal o que que então a primeira dimensão é essa financiarização ou seja a gente não está diante de uma lógica produtiva industrial o capitalismo contemporâneo como alguém já disse aqui eu acho que foi o Humberto é muito passou o capitalismo selvagem é o capitalismo bárbaro vamos dar um exemplo da Egeia nessa lógica financeira a Egeia está em primeiro lugar em termos de tarifa no Brasil pegando o caso da Prolagos aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro em 2019 a tarifa média de água de metro cúbico era 9,60 reais 9,60 reais não por acaso como disse aí o Humberto a CEDAI antecipou o aumento quer dizer nesse momento de privatização fez a correção para 10% quase 10% de correção da tarifa de água e antecipou a operação assistida com prejuízo para a CEDAI que já foi dito aqui a Egeia pessoal nesse primeiro trimestre pagou dividendos para os seus acionistas num valor de 37 milhões de reais nesse mesmo trimestre ela teve um lucro líquido de algo em torno de 120 a 130 milhões ou seja 30% foi para os acionistas não foi para investimento para a melhoria dos serviços onde ela atua essa é a lógica selvagem bárbara a Egeia está sendo questionada em Manaus pela prefeitura de Manaus todo mundo aqui sabe por não cumprimento de metas que estão no contrato de concessão é essa empresa que agora vem fazendo propaganda aí águas do Rio essas propagandas que estão por todo lugar e que nós estamos vendo aí então pessoal como disse um professor referência num debate sobre a financiarização ou seja qual é a lógica da financiarização é especulação eles estão interessados no hidrômetro mesmo o francês chamado François Chesné que é o o catedrático a referência sobre sistema financeiro global ele diz que a privatização dos serviços públicos hoje é a vaca de leite dessas instituições por quê? porque é dinheiro mensal que todo mundo paga de energia elétrica de água de gás esse pessoal está de olho é no bolso do trabalhador porque isso dá garantias para o processo especulativo desses grupos a gente tem que denunciar esse povo tem que ir para cima de Itaú tem que ir para cima desses fundos bem a outra dimensão que eu queria falar é de como é a dimensão política porque não só tem essa lógica agressiva mas esses grupos eles estão organizados há uma inter-relação entre eles eles atuam de maneira articulada ou seja é uma organização de cartel é uma formação de cartel não tem o cartel de tráfico então tem o cartel das empresas concessionárias ah mas você pode afirmar que há cartel bem pessoal a gente apontou pela campanha indícios fortes nessa direção né é vocês viram devem ter visto o trabalho que a campanha água boa para todos fez mostrando que os consórcios Redentor Iguá e a Egeia que disputaram o leilão no dia 30 de abril último tem entre os seus controladores os mesmos controladores o Itaú o Itaú está na Redentor o Fundo Soberano está na Redentor o Fundo de Pensão que está na Iguá estava na Redentor ou seja empresas diferentes mas com os mesmos donos se isso não é fraude eu não sei o que é a Egeia substituiu a Águas do Brasil em Manaus em 2018 elas se revezam quem vai ganhar o leilão agora pessoal do Bloco 3 eu posso apostar aqui vamos apostar vamos fazer uma aposta 5 reais cada um vai ganhar a Águas do Brasil junto com a BRK e a Águas do Brasil e a Egeia já estão interessadas foi noticiado ou seja a Egeia vai esquentar o leilão para a Águas do Brasil por quê? porque a Águas do Brasil e a BRK já estão na Zona Oeste do Rio de Janeiro e não apresentaram proposta no leilão do dia 30 eles estão brincando com a vida do povo carioca e do povo brasileiro porque são os mesmos que estão em todo processo de privatização então se a gente não começar a nomear isso pessoal e para cima dessas empresas pessoal ficar só porque é isso a campanha eleitoral financiamento de campanha a gente sabe disso o Estado está capturado eu já vou concluir na principal privatização ocorrida antes da CEDAI que foi a concessão da Casal da região metropolitana de Maceió quem ganhou? a BRK eles se revezam eles se alternam isso é padrão de cartelização bem outra coisa só que eu queria chamar atenção em relação a captura do Estado é que como a gente viu na BRK o FIFGTS está lá ou seja o Estado é sócio e no caso da Iguá o BNDES como o deputado Paulo Ramos denunciou no Tribunal de Contas da União depois foi para o Tribunal de Contas do Estado e depois o juiz acolheu mandou pedir esclarecimento para a CEDAI para o Governo do Estado e para a própria BNDES o BNDES tem 12% da Iguá pessoal ou seja é uma relação orgânica entre o Estado e esse capital há um comprometimento com o ser de administração eu não sei se vocês viram a resposta que o BNDES deu ao juiz do Tribunal Federal que arguiu sobre a questão de possível conflito de interesse o BNDES está no projeto de privatização na formulação do edital da modelagem e está entre uma das empresas uma das concessionárias compor o capital de uma das concessionárias vitoriosas qual foi a resposta do BNDES pessoal é brincadeira a resposta do BNDES é brincadeira a resposta qual foi a resposta do BNDES a resposta do BNDES é que o representante do BNDES no Conselho de Administração da Iguá não representa o BNDES representa a Iguá aí pronto então a gente está diante de uma situação ou seja o Estado abdicou de atuar como Estado porque BNDES é Estado das duas ou o BNDES abdicou de ser Estado porque ele está lá com assento e diz que ele está representando a empresa ou a gente está diante da declaração de fato de que há uma captura o BNDES acabou de assinar embaixo de que de fato o Estado está a serviço exclusivamente dessa acumulação desses ganhos para não dizer o que a deputada Regiane já falou sobre os 18 bilhões do BNDES eu falava com a Carol outro dia a gente tem que estar preocupado com essa questão da outorga porque pode ser que o uso do dinheiro da outorga vá para o saneamento mas vá para cumprir metas que são da empresa porque o que a gente tem assistido assistiu lá na Zona Oeste aqui do Rio que dinheiro do orçamento municipal foi utilizado para realizar investimento que era do consórcio Zona Oeste mais e a Prefeitura bancou então na hora de a gente ver onde vai estar o dinheiro da outorga a gente tem que estar preocupado também de que esse dinheiro não esteja sendo usado para cumprir meta que é da empresa que é da concessionária porque a captura do fundo público está aí muito evidente para todos nós bem pessoal desculpa se me alonguei mas eu queria só chamar a atenção para essas duas dimensões de uma lógica vampira desse setor financeiro nós não estamos não é empresa de engenharia não é empresa com preocupação de produzir de melhoria de investir para no médio e longo prazo receber não eles querem receber imediatamente é remuneração imediata é especulação financeira é essa lógica que preside esse pessoal e a questão organizativa política esse pessoal atua politicamente estrategicamente em uma articulação orgânica com o Estado e a gente tem que dar conta eu continuo aqui com a aposta quem quiser botar cinco reais aí eu aposto que quem vai ganhar é a Águas do Brasil e é essa situação que a gente está vendo obrigado e desculpa aí com certeza professor muita coisa muita coisa por trás desse processo todo eu não quero perder meu dinheiro apostar não porque muita coisa errada pessoal eu queria passar a presidência para a deputada Mônica a gente tinha combinado aqui de cada uma dirigir um pouquinho essa audiência mas acabei me empolgando aqui quero passar imediatamente a presidência para a deputada Mônica para a gente dar continuidade e os encaminhamentos sem problemas Regiane essa dinâmica só para explicar essa dinâmica é importante também porque às vezes um deputado precisa responder uma mensagem precisa usar o toalete precisa então quando a gente faz audiência conjunta a gente divide o tempo até para ajudar às vezes a gente está aqui está recebendo mensagem ligação e é importante essa divisão do tempo das audiências conjuntas eu quero registrar aqui a presença do companheiro Jalster Lima assessor do nosso companheiro Carlos Mink que já já entra ele estava tentando entrar mas como a sala estava cheia ele não conseguiu então ele pediu para avisar que já já ele entra para acompanhar a nossa audiência e fazer a sua intervenção quero também registrar aqui a presença do companheiro Silas do movimento dos atingidos por barragem então a gente tem um espectro muito amplo aqui de participação na audiência isso é importante isso mostra o compromisso das instituições dos movimentos das organizações com a situação dos trabalhadores da SEDAI mas com a situação da água do saneamento em linhas gerais no estado do Rio de Janeiro então é importante registrar essas presenças e a intervenção sempre muito importante e muito apropriada do companheiro João Roberto professor João Roberto na sua pesquisa incansável sobre os verdadeiros donos do Brasil do estado e dessa cidade no caso Rio de Janeiro aqui é a nossa capital então é preciso de fato dar nomes aos bois isso é importante para que o Ministério Público o Tribunal de Contas a Defensoria Pública para que a gente possa ter as pistas muito bem organizadas para que a gente chegue aos reais detentores desse processo e aqueles e os verdadeiros motivos que não são o bem comum dito isso eu quero convidar o senhor Hélio Anormal presidente do STAECON Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento de Campos e Região Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro o senhor tem cinco minutos para fazer a sua intervenção muito obrigada pela sua presença a palavra está com o senhor bom dia deputada Mônica assim eu fazendo cumprimento as demais deputadas quero cumprimentar na pessoa do companheiro Humberto Lemos presidente do sindicato do Rio de Janeiro assim cumprimento os demais companheiros do movimento sindical aproveitando a oportunidade de registrar aqui além de trabalhadores da SEDAI da sociedade civil organizada registrar também deputada a presença do nosso conselheiro no conselho de administração da SEDAI ex-presidente dessa companhia conhecedor também do saneamento do estado do Rio de Janeiro e é meu amigo pessoal o Jorge Briar que hoje representa os trabalhadores foi eleito para representar os trabalhadores no conselho de administração da empresa dizer rapidamente aqui eu ia até perguntar exatamente sobre o tempo que eu teria para falar são cinco minutos por gentileza eu vou procurar sintetizá-lo quero dizer ao João ao João Roberto que aposta eu estou dando meu aval na proposta do João aqui na região norte do estado alguns municípios que não tinham aderido ainda nem ao bloco 1, 2, 3 e 4 aderiram agora alguns municípios depois de muita pressão pressão psicológica pressão financeira sobre os prefeitos e aí obviamente nós queremos falar que isso aconteceu lá em 1996 o João Roberto eu disse isso aqui em Campos quem ganharia a concessão do serviço de águas em Campos era o grupo Águas do Brasil será que nós temos bola de cristal é isso a indagação mas voltando aqui para a questão que eu queria dizer deputado e as demais deputadas e a todos que estão aqui ainda que virtual meu conhecimento da área de saneamento me traz a levar uns dados importantes aqui para cada 1 real se investe em saneamento é 4 que se deixa investir em saúde pública nós falamos isso desde os anos 80 e por que dizer isso? quando eu entrei nessa companhia éramos 14 mil trabalhadores e atendíamos aproximadamente já 12 milhões de truminenses do antigo estado do Rio de Janeiro do antigo estado da Guarabara quando a CEDAI foi criada em 1675 por decreto ela só poderia ser disso também através de decreto como a CEDAI não está deixando de existir ela vai continuar existindo ainda que na captação e tratamento entregar a bilheteria para a iniciativa privada a CEDAI vai continuar existindo a tese que eles defendem é essa e entregaram a bilheteria para as mãos da iniciativa privada e aí dizer a todos e a todas que nos assistem como podemos nós enfrentarmos toda essa situação o psicológico desses trabalhadores que são aproximadamente em abril deste ano a empresa nos informou através de acordo coletivo remanescente dos 14 mil lá na década de 80 somos hoje 4.500 desses 4.500 a empresa vai ser uma migalha migalha de pressão no que já foi falado aqui pela cidade Regiane chamado PDV na verdade não é PDV é uma pressão acima dos trabalhadores para os trabalhadores que estão aí na faixa de 35 40 anos que é realmente um grande patrimônio desse estado ninguém conhece tão bem de saneamento quanto esses trabalhadores e olha o que aconteceu que o Humberto acabou de colocar no início um companheiro nosso para lá em São Gonçalo está lá internado à beira da morte porque na verdade essa empresa não se preocupa com o capital humano ele só se preocupa com o capital financeiro os companheiros e as companheiras aqui é muita coisa para falar e a gente tem que pontuar a essência porque tudo isso está acontecendo a alerje pela qual as três comissões e as três deputados que estão aqui presentes representam primeiro aprovou um projeto de lei para que não fosse privatizada a cidade nós entramos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com vários parlamentares onde o sindicato dos engenheiros o sindicato o sindiago de Niterói entrou como amigos cura e foi definida uma decisão liminar suspendendo o leilhão o nosso sindicato junto com o Sinti Sama representado pelo Humberto entramos no Tribunal Regional do Trabalho e o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho também concedeu uma liminar suspendendo o leilhão o que aconteceu daí para frente monocraticamente o presidente do STF simplesmente ignorou todas essas ações do parlamento estadual do Tribunal de Justiça e do TRT do Rio de Janeiro e o senhor Luiz Fux suspendeu tudo só que ele suspendeu mas permitiu que desse continuidade a esse franigerado leilhão que aconteceu lá em São Paulo na Bolsa de Valores de São Paulo e aqui pegando um gancho aqui na fala do ilustre deputado combativo deputado Paulo Ramos o que aconteceu com o saneamento do Rio de Janeiro esquartejado colocaram um carro ele fez essa essa ilustração colocaram um carro que vale 100 bilhões de reais que é essas quatro partes da SEDAI colocaram um carro que vale 100 bilhões ofereceram por 11 bilhões e teve um ágio de 113% que foi foi batido o martelo e 22 bilhões mas o valor do carro não era 22 bilhões o valor do carro era 100 bilhões de reais foi foi exatamente isso que foi permitido pelo presidente do STF estas ações que nós entramos no Tribunal de Justiça que o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro votou favorável a não continuidade do leilhão que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro votou o mal já foi causado causado por quem por uma decisão monocrática e aí vai a pergunta para o meu companheiro ilustre companheiro presidente da Alerj o senhor André Siciliano a procuradoria geral da Alerj vai estar no julgamento que vai ser feito agora dia 24 de novembro nesta semana defendendo a tese pela qual a Alerj defendeu e aprovou o projeto de lei a pergunta que eu faço porque nós vamos estar lá no STF mesmo sabendo que todo mal já foi feito e aí para terminar senhoras deputadas companheiros e companheiras de história nessa companhia eu nunca passei eu particularmente presenciei tanta tanta angústia tanto assédio moral tanto desrespeito com os trabalhadores mas os trabalhadores são 4.500 trabalhadores a Sendae nos informou isso por escrito agora o grande problema senhoras deputadas não é os 4.500 trabalhadores é o peso que há de vir sobre a população do estado do Rio de Janeiro porque nós sabemos que a visão desses grupos colocados exatamente pelo João Roberto não é outro se não visar o lucro aonde está essa mistureba maluca onde o fundo de pensão canadense pelo qual nós atuamos e falamos lá para o fundo canadense porque eu faço parte de uma federação a nível nacional e atuamos junto ao fundo canadense para que eles não entrassem e os sindicatos canadenses bateram pesado lá no fundo de pensão dos trabalhadores não querem dar da mesma forma que nós atuamos junto às outras entidades e aí agora a gente vê para concluir a minha fala o próprio BMDS não foi diferente o que aconteceu na cidade de campo dos oito casas onde eu moro onde eu resido lá atrás o BMDS fez a mesma coisa financiou João Roberto esse grupo agros do Brasil que está aí muito bem colocado por você e nós denunciávamos olha quem vai ganhar a concessão no município de campo é esse grupo e a justiça nossa não faz nada a justiça nossa só faz contra os trabalhadores e aí para dizer aos senhores e as senhoras o povo do estado do Rio de Janeiro vai geler o bambu vai geler e o povo que já sofre tanto com esse desgoverno a nível nacional que só nega né a questão da vacina onde mais de 600 mil famílias ceifadas onde o povo mais de 40 milhões de brasileiros voltam à pobreza extrema onde 17 milhões de trabalhadores desempregados esse governo é referendado pelo governo por esse desgoverno pra concluir não merece o nosso respeito o assédio moral aos trabalhadores é um absurdo é um o que está sendo feito hoje é totalmente contrário à questão dos direitos humanos e aqui está representada nessa comissão hoje a comissão de direitos humanos então vai aqui o nosso repúdio muito obrigado a nossa indignação contra tudo que está sendo feito no estado do Rio de Janeiro não apenas contra os trabalhadores mas contra a mais de 12 milhões da sociedade do estado do Rio de Janeiro que vai pagar um preço muito alto Humberto colocou aí no início o município de tal cara o prefeito não quer o prefeito não quer pra concluir mesmo por favor querido porque senão a gente fica com o tempo apertado obrigado Mônica obrigado a gente abandona a gente fala muito um abraço pra vocês eu sei o nosso abraço em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras de saneamento muito obrigado a indignação é grande a desculpa a deselegância mas é porque senão depois a gente começa a correr é muito ruim eu preciso falar aqui de duas questões que chegaram no Facebook a gente tem uma audiência grande de pessoas que estão nos assistindo e acompanhando com muita apreensão Felipe Gonçalves disse o seguinte os moradores de cachoeiras de Macacu acharam que tinham se livrado do projeto de barragem do Rio Guapiaçu só que no contrato de concessão há previsão de construção de uma barragem no Rio Guapiaçu que irá desabrigar 500 famílias de agricultores e ele diz como disse o João Roberto como poderá a população de cachoeiras de Macacu conter essa investida da barragem como é que como é que contém a sanha selvagem e bárbara dessas empresas desse grupo que se orquestrou para vampirizar de fato o Estado e hoje vem produzindo essas apreensões e ele faz uma segunda questão os ex-funcionários da CEDAI temem a demissão passados um ano e meio passados um ano e meio de segurança previsto pelo contrato não haverá segurança para esses trabalhadores mesmo durante esse período de um ano e meio ele diz isso é correto então o Felipe Gonçalves na sua intervenção com essas duas preocupações bom eu quero convidar já imediatamente o senhor Clóvis Nascimento vice-presidente do sindicato dos engenheiros no estado do Rio de Janeiro o senhor dispõe de cinco minutos eu vou pedir para se até o tempo eu sei que a gente está indignado todo mundo quer falar mas senão a gente começa a correr e prejudica e aí fica deselegante a gente ficar pedindo para parar de falar bom dia a todas e a todos bom dia deputada Mônica deputada Dani deputada Regiane inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui representando o sindicato dos engenheiros e muita coisa já foi dita portanto eu vou apenas procurar fazer uma uma retrospectiva aqui rápida né veja que esse processo que é um processo criminoso é um crime de responsabilidade essa privatização da CEDAI porque ela afronta a Constituição afronta as leis não é e ao arrepio de tudo isso eles privatizaram a CEDAI bom é eu eu vi aqui alguém dizer sobre a oferta de empregos que eles estão fazendo nas favelas no edital um edital que foi elaborado com base no levantamento do BNDES na modelagem do BNDES eles colocaram que para se fazer saneamento nas favelas as favelas deveriam estar urbanizadas e deveriam também estar com a segurança garantida ora conceitualmente o que conceitua uma favela é a ausência de urbanização portanto essa história de que a favela tem que estar urbanizada e tem que estar com segurança garantida é para não entrar nas favelas e aí eu gostaria de lembrar que hoje no estado do Rio de Janeiro quem não tem água é a população pobre é a população das favelas é a população das periferias é a população das áreas periurbanas não falta água na área urbana do município do Rio de Janeiro não falta água nas áreas urbanas da Baixada Fluminense não é portanto isso tudo é uma grande falácia outra outra questão dessa contradição toda é que eles privatizaram a CEDAI se utilizando é de uma decisão do Supremo Tribunal Federal dando a titularidade compartilhada ao estado e aos municípios integrantes da região metropolitana eles criam um conselho metropolitano que eu acho importantíssimo para que a gente possa ter o desenvolvimento da região metropolitana mas com base nisso eles privatizam a CEDAI privatizam a CEDAI passando por cima esquartejam o município do Rio de Janeiro a revelia do município não existe lei municipal autorizativa para esquartejar o município do Rio de Janeiro como foi feito e portanto eles atropelaram a Constituição quando a Alerje vota o encerramento do leilão eles avocam a titularidade municipal para dizer que a Alerje não tem competência para trabalhar nessa área do estado quer dizer do município então isso é outra contradição colocada portanto eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos diante de um crime de responsabilidade que vai ter que ser apurado brevemente e quem vai pagar por isso hoje é a população infelizmente e já começou a pagar quando eles aumentaram antes da empresa privada a empresa privada iria e assumiu no dia 1º de novembro e eles aumentam a tarifa em 10% quase 10% portanto a conta já começou a ser paga a nossa agência reguladora ela não é um exemplo para nada a nossa agência reguladora infelizmente está a serviço das empresas não está a serviço da população isso é outra coisa que a gente precisa rever aqui no estado as nossas agências reguladoras nesse período todo o trabalho delas tem sido defender as empresas e as grandes corporações portanto eu vejo que a população está entregue à própria sorte eu vejo que nós e os trabalhadores da CEDAI vejo que a iniciativa do projeto de lei é uma iniciativa importante não é mas a gente precisa estar atento ao que está por vir porque eles estão comprando tudo querendo comprar todo mundo e nós temos que estar atento para denunciar isso e dizer que isso não é possível portanto eu queria para finalizar dizer que mais uma vez agradecer a importância dessa iniciativa aí da Alerj das deputadas e a gente denunciar professor João Roberto vem denúncias graves aqui e ele tem razão porque isso tudo é baseado em pesquisa e comprovadas portanto a gente tem que estar atento a tudo isso e sempre denunciando e sempre buscando aos deputados que estão e as deputadas que estão ao lado do povo para que nos ajudem nessa nesse processo aí e nós vamos ter que reverter isso no futuro muito obrigado aí deputada e estamos à disposição muito obrigada Clóvis eu já passo imediatamente para o senhor Gabriel Girota Ari Gabriel Girota gostei falar o nome completo né Ari presidente do Sindágua para fazer o uso da palavra Ari você me permite só um instante se alguém quiser fazer o uso da palavra nós temos a possibilidade de 10 inscrições então eu pediria que já fosse se inscrevendo no chat para o momento das intervenções tá de 2 minutos então Ari você a partir de agora dispõe de 5 minutos para fazer a sua intervenção muito obrigada pela presença eu quero agradecer a vossa excelência para a Ana e quero saudar eu sou melhorou agora deputado eu quero agradecer a vossa excelência a enfermeira Regiane Dani Monteiro e quero saudar duas pessoas aqui e saudando a ela estarei saudando a todos que é o companheiro Silas do MAP lutador e a companheira Bartira uma eterna lutadora por direitos das mulheres dos trabalhadores enfim é importante frisar aqui deputado eu não sei se o representante da PGR o doutor Júlio Araúz está presente se o doutor Bertier da PRD está presente mas seria muito importante a presença deles porque nós temos graves denúncias a fazer e eu espero que elas cheguem a essas autoridades doutor Bertier nós estamos o momento é tão louco que estamos vivendo que nós entramos com um pedido de intervenção do Ministério Público do Trabalho já estamos caminhando para quase 80 dias e estranhamente o Ministério Público do Trabalho ainda não se manifestou algo estranho porque nunca o Ministério Público do Trabalho demorou tanto para se manifestar numa questão em relação aos trabalhadores e em particular em relação a uma situação como essa que é a possibilidade de demissão de mais de 3 mil famílias bom em relação a PGR nós saímos das rachadinhas para a rachadona então a PGR e o MP estadual tem aí que se debruçar sobre esse grande esquema que se originou lá com o pastor Everaldo quando ele trouxe para o Rio de Janeiro o WW que foi impeachment e que deixou a sua cria Cláudio Castro no poder e isso vem com seus tentáculos atendendo aos interesses privados ao interesse público negativo e trazem consigo figuras como o ex-presidente lá da Água de Manaus do Pai Gea que agora preside o grupo Águas do Rio não deu certo em Manaus e agora vem fazer não dar certo no Rio e as denúncias elas vão se avolumando meu companheiro Humberto mencionou o caso do nosso amigo Alvinho um ex-trabajador da SEDAI que sofreu um grave acidente e a coisa Humberto foi tão séria que nós comparecemos no local do acidente e eles desfizeram o local do acidente para descaracterizar que foi um erro foi um crime cometido por eles por não ter lá a segurança do trabalho por não ter as técnicas adequadas colocar em risco a vida de todos os trabalhadores que lá estavam mas o nosso companheiro Alvinho segue aí sobrevivendo é importante frisar deputadas e quero aqui fazer um pedido a vossas excelências que a LERJ tem obrigação de cobrar uma posição do TCE frente a essa renúncia de receita de mais de um bilhão de reais visto que o TCU que é o órgão fiscalizador dos poderes da União já sinalizou que todo esse processo é evado de erros é evado de falhas e o TCE ainda não se mexeu numa atitude que beira a cumplicidade para não ser leviando nas colocações então a LERJ como tem o poder de provocar o TCE para que ele se manifeste porque o TCE é um órgão auxiliar da LERJ tem obrigação de cobrar que o TCE se manifeste porque o fim dessa operação assistida que nós que nós estamos testemunhando que não é o fim porque como já foi dito aqui os trabalhadores da SEDAI continuam sendo assediados e obrigados a atuar para fazer com que a EGEA consiga tocar o serviço eu arrisco dizer que se não fossem os trabalhadores da SEDAI demitidos e aqueles que escolheram sair da SEDAI que foram para o sistema a EGEA a EGEA nem começava a operar nada no Rio de Janeiro para vocês terem uma ideia deputadas quem veio terminar o serviço do qual o nosso companheiro Alvinho se acidentou gravemente foi um trabalhador ativo da SEDAI que foi buscado em casa na madrugada do dia do acidente para terminar um serviço com o qual eles não tinham competência para exercer a função as estações de tratamento de água que o meu companheiro Humberto mencionou elas estão tendo a desculpa de que é falta de energia nunca faltou energia com a SEDAI eles não têm competência para tratar água dos municípios do interior então é esse tipo de gente que está sendo colocada para atender a população do Rio de Janeiro então a gente tem que tomar muito cuidado e a ALERJ tem essa responsabilidade o termo de de encerramento da operação assistida diz lá no seu sub-item 3 que a concessionária se encontra apta e disposta a assumir a operação plena e integral dos sistemas onde é que nós vemos a operação plena e integral dos sistemas em lugar nenhum em lugar nenhum então a ALERJ precisa se posicionar em relação a isso porque essa essa concessão disfarçada de privatização está sendo injetado 14 bilhões de dinheiro público que vai financiar e aí não tem essa coisa do controle das outorgas vai financiar o bolsonarismo no Rio de Janeiro e a gente tem que estar atento a isso não adianta nós elegemos o presidente Lula em 2022 ou algum outro companheiro de esquerda progressista se nós não mudarmos a cara dos parlamentos então é fundamental que nesse momento a PGR o MPF e o MPE cumpram com a sua obrigação de fiscalizar os atos nós temos um escândalo acontecendo hoje dentro da CEDAI deputada que é o uso do sistema supera um sistema desenvolvido dentro da CEDAI pelos funcionários da CEDAI que está sendo entregue de bandeja para o grupo Aegeia tirar essa onda de que está resolvendo o vazamento que vai redistribuir a água ou seja nós como CEDAI não tivemos tempo de implementar uma tecnologia desenvolvida por nós e que está sendo apropriada e entregue por atores que não merecem nem ter seus nomes citados para a entidade privada então é um atropelo total e responsável de tudo que a gente vê da legalidade os processos para concluir os processos judiciais que estão correndo tanto no Tribunal de Justiça do Rio quanto no STF dentre eles um patrocinado pelo deputado Luiz Paulo juntamente com o deputado Paulo Ramos e o deputado Glauber Braga questionam o prazo de concessão o prazo de concessão atropela a constituição estadual e aí como muito bem falou o meu companheiro Clóvis eles nessa hora eles invocam a titularidade municipal para desqualificar uma lei que está prevista na constituição e por fim eu quero salientar que a importância do PL 4894 que está tramitando nessa casa que ele é preciso que ele seja aprovado para garantir a possibilidade de manutenção da empregabilidade dos trabalhadores é preciso inclusive que esta casa discuta o aproveitamento daqueles trabalhadores que foram contratados no último concurso temporário da SEDAI mas fundamentalmente a alérgio hoje ela tem a responsabilidade ela tem a responsabilidade deputada de travar esse processo porque o leilão do bloco 3 da enfermeira região para concluir ele não aconteceu porque naquele momento como foi feito o edital ele não atendia as expectativas dos entes privados só que agora o BNDES esse mesmo BNDES que tem relações por conta do Mendes Par com todo esse esquema que o professor João muito bem demonstrou e que nós já apresentamos na campanha Água Boa para Todos o BNDES ele modificou a maneira de cálculo e olha a SEDAI vai tomar prejuízo de novo no cálculo do método público para favorecer e tornar atrativo o bloco 3 para a empresa privada assumir então isso é de uma é de uma é de uma afronta ao erário público é de uma afronta ao povo do estado do Rio de Janeiro sem precedentes então é preciso e faço mais uma vida desse amigo que a LERJ intervenha nesse momento porque é possível eu já pedi para você concluir três vezes o deputado André Siciliano como presidente da casa e postulante de um mandato no Senado Federal representando o nosso estado tem obrigação de provocar a sua procuradoria geral para que entre nesse circuito compareça ao STF para o julgamento e dentro da LERJ vossas excelências possam articular tanto a aprovação do PL 4.594 quanto a interrupção desse processo de leilão do bloco 3 como nós já estamos preenchendo na justiça a suspensão da participação da igual eu já pedi para você concluir três vezes então deputado eu deixo aqui a minha saudação a todos e todas e seguimos firmes nessa luta para que a gente possa preservar a CEDAI e os interesses do povo do estado do Rio de Janeiro muito obrigado vou pedir mais uma vez para os companheiros respeitarem o tempo somos três mulheres presidindo aqui vamos respeitar o tempo quando a gente pedir para concluir é para concluir eu sei que a gente está com ganas nesse assunto mas eu vou começar a pedir para fechar o microfone então depois a gente briga Lari vamos não tem a gente é boazinha mas a gente é braba também então vamos vamos respeitar o tempo passo imediatamente a palavra ao companheiro Paulo Farias presidente da CTB pedindo mais uma vez para respeitar o tempo senão a gente vai fechar o microfone estou chamando a atenção aí da central de áudio porque senão a companheirada não fala então nós somos lutadores pela democracia e a possibilidade que todo mundo participe de um tema tão importante como esse inclusive da defesa dos trabalhadores então vamos respeitar o tempo por favor então Paulo Farias presidente da CTB você dispõe de cinco minutos para fazer uso da palavra obrigada Paulinho pela sua presença bem boa tarde deputada Mônica Francisco deputada enfermeira Regiane deputada Zane Monteiro saudar aqui os presentes nessa audiência saudar especialmente nossos companheiros Humberto Lemos iPhone de André atrapalhando aí aberto por favor Paulo pode retomar o seu tempo já te dou esse saudar especialmente nossos companheiros Humberto Lemos Helio Anormal Clóvis Nascimento Ari Girota nossos representantes aqui nessa sala queria registrar Mônica antes de iniciar a minha fala dois momentos importantes ontem foi dia 20 de novembro o Rio de Janeiro fez uma grande manifestação pela passagem do dia da consciência negra Madureira foi um grande palco representativo da neguitude das lutas libertárias do nosso povo então quero saudar esse dia 20 e também registrar que hoje 22 de novembro fazem cinco anos sem o ex-deputado Modesto da Silveira grande brasileiro advogado que defendeu muitos presos puristas inclusive muitos líderes comunitários e aqui eu faço alusão a essa data por conta da denúncia feita aqui pelo Felipe eu queria aqui registrar essa questão da privatização da CEDAI deputadas urge a questão da CPI tem muita sujeira nessa questão muita sujeira acho que é uma das principais consequências dessa nossa audiência aqui uma das principais consequências dessa audiência é a CPI da CEDAI porque a gente sabe entendeu muitas informações já vieram aqui eu gostaria que da próxima vez a gente trouxesse o camarada do IBGE o Paulo Lindecei inclusive eu tinha sugerido que ele fosse trazer essa sala tem muitas contribuições a dar esse debate não entrou dinheiro privado nessa coisa tem que estar botando dinheiro público é o BNDES entrando de bandeja uma empresa pública e aqui vai a outra pergunta o Estado pode abrir mão o Estado pode prescindir de uma empresa pública para universalizar o saneamento não pode não pode porque como os companheiros falaram aqui essas empresas elas não vão universalizar absolutamente nada é um monopólio privado sobre um bem público um bem público tendo extremamente necessário ao povo do Rio de Janeiro e ao desenvolvimento porque nós não podemos ter desenvolvimento sem saneamento básico sem saneamento não tem como a gente elevar o padrão de saúde do nosso povo sem saneamento básico você conhece bem nossa história porque você já foi uma companheira que andou na cidade então você sabe perfeitamente que é necessário o saneamento e vocês como parlamentares sabem perfeitamente que o Estado também não pode prescindir de uma política estadual de saneamento e eu considero que tem um projeto também importante a ser trazido nessa audiência e eu queria mais uma vez ressaltar Mônica eu já falei isso aqui algumas vezes eu vou ressaltar mais uma vez nós precisamos fazer uma grande conferência popular de saneamento tem uma conferência aqui porque o povo as organizações da sociedade civil a sociedade civil organizada precisa tomar para si novamente esse debate falo isso porque nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso Brasil no nosso país há um ensaio do fascismo rondando os nossos lábios rondando as nossas cidades nós precisamos retomar o ambiente democrático do debate democrático sobre a real necessidade da nossa população e eu deixo mais um retrato aqui sobre isso para não ser muito repetitivo eu gostaria de colocar duas questões fundamentais foi ruim o Berthier não estar aqui na sala porque a questão trabalhista ela precisa ser colocada com muita êfase a comissão de trabalho da Assembleia Legislativa e o Ministério Público do Trabalho precisam entrar a fundo para investigar as questões de caráter trabalhista derivado dessa questão que está sendo colocada a questão da privatização os trabalhadores estão adoecendo os trabalhadores e as trabalhadoras estão adoecendo é um assédio permanente violento sobre os trabalhadores da SEDAI o acordo coletivo de trabalho da SEDAI que está vigente está sendo rasgado bem respeitado e a empresa se nega a sentar com os trabalhadores para discutir essa questão de âmbito trabalhista deveria tudo isso estar sendo denunciado aqui ter sido evitado para minimizar os impactos que normalmente ocorrem sobre o ser humano sobre o trabalhador sobre a trabalhadora então acho Mônica que eu senti uma outra questão de ter um documento contundente ao Ministério Público do Trabalho para que entre como o Arinho disse aí para investigar as questões de caráter trabalhista essa questão das denúncias que estão sendo feitas no cotidiano do trabalhador e da trabalhadora e deixo aqui essa questão da CPI como uma questão urgente o TCU já se pronunciou há indícios há indícios de fraudes há indícios de crime e não podemos deixar isso sem investigar e fundamentalmente anular essa privatização criminosa anular essa privatização criminosa nós não podemos fazer remendos nesse crime que foi feito contra o povo do Rio de Janeiro a Alerj precisa anular essa privatização para o bem do Estado do Rio de Janeiro para o bem da população essa privatização não pode ser definitivamente legalizada nós estamos falando de uma maratutaia de empresas que se consorciaram essas três empresas que se consorciaram para tomar de assalto esse bem público empresas essas que tem influência para concluir Paulinho por favor vou fechando empresas essas que tem a influência lá do seu Paulo Guedes por isso Mônica a Sebraia Legislativa não pode deixar de maneira nenhuma de fechar que nessa audiência a principal reivindicação da sociedade civil que é a CPI investigar esse crime muito obrigada Paulinho peço licença antes de passar a presidência a deputada Dani Monteiro para convidar Silas do movimento dos atingidos por barragens Silas do MAB para fazer uso de cinco minutos da palavra Boa tarde Boa tarde Boa tarde companheirada boa tarde todos e a todas vou ser bem breve só mesmo trazer aqui a saudação do movimento essa importante audiência cumprimentar aqui a deputada Mica Francisco a deputada Dani Monteiro a deputada da enfermeira Regiane cumprimentar a todas e a todos ao longo desse tempo e acompanhará daqui apresentando também os trabalhadores da da CEDAI o Paulinho o Ari Girota o Humberto né bom a gente tem aqui né bastante tempo feito discussões sobre a questão da privatização infelizmente nós não conseguimos ter o diálogo necessário com a nossa população vinda por parte do Estado antes de fazer o processo criminoso foi um processo criminoso que não levou em conta a nossa opinião que não ouviu o povo e agora né como a Caroline disse anteriormente a empresa tem vindo nas comunidades para fazer conversas para se apresentar como se fosse uma coisa linda uma coisa boa e não apresenta nenhum problema estiveram aqui em Cachoeira de Macacu prometeram mundos e fundos e quando nós começamos a questionar a resolução dos problemas e começamos a pôr contra a parede o cumprimento né que eles vão dar aos encargos que cabem à empresa a empresa simplesmente não soube não queria não quis nos responder né quando nós perguntamos por exemplo a questão da barragem como foi lido aqui o comentário do companheiro Felipe então isso nos preocupa muito né porque a gente está vendo um processo de concessão em que as empresas estão fazendo um processo violento que não consideram nada que não consideram o povo que não consideram a questão ambiental que não consideram os trabalhadores isso é muito isso é muito criminoso por parte das empresas e por parte desse estado que como foi dito aqui tem servido aos interesses privados como pode o BNDES que era o banco que teria que investir dinheiro para melhorar a qualidade do saneamento do nosso povo investe dinheiro para que as empresas continuem ganhando ganhando né e continuem lucrando e o povo só perdendo chamo a atenção aqui também bem rapidamente foi falado aqui com muita propriedade sobre como que se montaram esses consórcios para disputar os leilão uma verdadeira falcatrua né como fala aqui na roça um balai de gato né para fazer uma um processo de privatização e a gente a gente vê metido nesse processo empresas como a carioca engenharia que há seis anos atrás estava aqui na minha região querendo construir uma barragem em um dos únicos rios limpos que deságua na baía de Guanabara imagine se nós não tivéssemos lutado lá atrás quem seria dono desse rio hoje seria a própria carioca engenharia então só para a gente ter noção né da violência né que é esse processo e concordando aqui com as falas anteriores temos que abrir uma CPI temos que investigar um processo de investigação para descobrir o que que tem por trás que nós já sabemos né mas tem que expor para a população o tanto de sujeira que tem por trás desse processo porque um processo de privatização que não respeita a alerje que não respeita os trabalhadores que não respeita a opinião popular e que ainda por cima antes do processo que a gente lembra bem até ligação de ameaça teve a gente tem que investigar e tem que descobrir o que que está rolando descobrir o que que estão fazendo com esse dinheiro porque é a luta não pode parar e cada vez que a gente participa de uma audiência se mostra mais claro para nós que a luta vai muito além da defesa da CEDAI a luta pela defesa do direito ao saneamento que que envolve a luta dos trabalhadores da empresa que envolve a luta das favelas da comunidade rural da cidade a gente tem que se unir para anular esse processo fraudulento e temos que seguir na luta pelo direito muito obrigado agradeço muito o espaço aqui em nome do MAB e seguimos firme na luta obrigada lembrando que quem quiser fazer uso da palavra nós teremos 10 inscrições de 2 minutos já havia algumas mãos levantadas acho que o Eliel também se inscreveu importante para fazer uma referência a um grupo específico de trabalhadores a PSE 01 e eu quero já passar imediatamente a presidência Edu Teixeira também se inscreveu passar imediatamente a presidência para a companheira deputada Dani Monteiro muito obrigado deputada Mônica estou aqui tentando também operacionalizar alguns atendimentos da CDH por conta da operação policial que aconteceu nesse domingo na favela do Salgueiro já foi aqui anunciado e obviamente é um tema muito sensível onde a nossa comissão justamente por outros entes do Estado não atuarem nessa situação é que atua nesses casos há relato de diversos mortos na comunidade e os bombeiros simplesmente dizem que não podem chegar na região para fazer a retirada dos corpos ou possíveis feridos então esse é o cenário de abandono que algumas regiões não a maioria das regiões do nosso Estado está colocado mas vamos a nossa audiência aqui vamos a um outro tema que também é muito sensível e importante para a nossa sociedade no momento que é o direito humano à água e também as garantias aqui do trabalho técnico que até então a CEDAI veio operacionalizando até aqui via a destinação do seu corpo técnico dos seus funcionários dos CEDAIanos então vamos proceder aqui com a lista de inscritos e pergunto se há aqui um integrante do coletivo Eu Sou Eu na sala que faria uso aqui também da palavra eu eu faço parte do Eu Sou Eu maravilha David pode começar você tem cinco minutos quando falta um minuto eu aviso no chat tá bom então boa tarde a todos primeiramente quero agradecer a oportunidade faço parte do coletivo Eu Sou Eu e faço parte do projeto Reimplantando Vida que é a junção da CEDAI junto com a Fundação Santa Cabine que faz o trabalho prisional então quero relatar diretamente o que essa privatização está causando em mim e nos demais companheiros até então eu estou parado desde o dia primeiro até hoje em casa não tive nenhuma notícia de quando eu volto trabalhar no momento eu e demais outros diversos companheiros estamos aí nessa luta aí entendeu eu cheguei quando cheguei na CEDAI há cerca de três anos atrás cheguei aqui como auxiliar de serviços gerais fui me aprimorando fui pegando conhecimento aprendi o tratamento de água me especializei e essa privatização veio de uma forma que abalou todos nós porque até então a gente em si que é ex-presidiário não tivemos nenhuma oportunidade para entrar nessa empresa nova certo o pessoal estava muito interessado em me contratar por causa do meu conhecimento que eu obtive por causa da minha experiência mas quando tiveram o conhecimento que eu era ex-presidiário fui colocado tipo num stand by para aguardar alguma oportunidade né mas aí eu estou aguardando essa oportunidade até hoje não só eu como diversos outros companheiros muitos já foram desligados porque não conseguiram locais levar a CEDAI para ser colocados para expor não é para se discutir para expor os acontecimentos que a gente precisa para moradores né tem alguma outra questão responsável por esse desculpa Peço que a nossa equipe feche o microfone aberto tudo bem desculpa David pode ir continuando é então então tive um certo preconceito um certo tabu de ser aproveitado por essa nova concessionária pelo fato de ser ex-presidiário que eu acredito que se eu não fosse eu estaria alocado no quadro de funcionários pois o que eu não estou e vocês sabem né para nós que ex-presidiário tudo é mais difícil quem sempre abraçou a gente aí foi a CEDAI cheguei aqui com uma condenação de 25 anos pelo tráfico de drogas não estou me vitimizando pelo que aconteceu errei fui cobrado severamente pela justiça propagando minha condenação até hoje então e a CEDAI até então foi a única que abraçou a gente no decorrer desse processo aí e nenhum órgão ninguém quando foi feita essa privatização olhou pelo nosso lado que somos ex-presidiários porque ninguém abre as portas essa que é a verdade entendeu quando vê que a pessoa é ex-presidiário ninguém quer contratar ninguém quer dar oportunidade hoje a gente pelo projeto Replantando Vida somos quase mil apenados que são contratados pela CEDAI mais da metade desse quadro de funcionários está sem trabalhar está sem lugar para ir a verdade é que muitas unidades da CEDAI que foram que ainda continuam muitas não estão aproveitando a gente ainda porque não tem conhecimento do nosso trabalho e muitas tem um certo receio de chamar porque a pessoa é ex-presidiária então não conhece o trabalho da pessoa então fica um certo receio de chamar a gente né no decorrer desse tempo aí muitos companheiros que você imagina a situação um cara que já é ex-presidiário recebe um salário de mil e uns quebrados reais ficar sem emprego a gente tem família a gente tem conta a gente tem que botar comida em casa certo muitos já desistiram dessa esperança de ser chamado teve casos de colegas que optaram de voltar pelo desespero né dessa situação de desemprego optaram de voltar para a vida do crime de novo e como eu volto falar muita gente quando foi feita essa privatização não olhou para o nosso lado entendeu porque a CEDAR em si foi a única que abriu as portas e muita gente não olhou para o nosso lado como vai ficar como vai ficar a nossa situação e como está a nossa situação eu estou num momento aqui que eu não sei se eu volto a trabalhar eu não sei o que vai acontecer daqui para frente eu peço que se tiver alguém que está escutando que pode ou ajudar a gente que pode vir falar pela gente que faça isso entendeu nós somos presidiário mas somos ser humano também entendeu todos erraram mas todos tem o direito a uma segunda chance como eu aproveitei a minha segunda chance eu quero vir agradecer o trabalho do doutor Alcione da dona Márcia da dona Rosa que são os responsáveis pelo projeto Reimplantando Vida que estão na luta pela gente para esse projeto continuar até então entendeu para agradecer eu sou eu também pela oportunidade que veio me gerar aqui de estar podendo dar minha fala e o que está acontecendo com nossa real situação e eu volto a pedir de novo se tiver alguém que pode olhar pela nossa situação que pode ajudar a gente de alguma forma porque a gente não sabe como vai ficar a nossa situação e muito o pessoal vê que esse trabalho da SEDAI de ressocialização são ex-apenados o quanto de contribuição gera para o Rio de Janeiro porque são mais de 20 anos esse projeto são mais de 20 anos olha quantas pessoas esse projeto conseguiu tirar da vida do crime olha quantas oportunidades quanto de capacitação esse projeto conseguiu dar para nós muita gente não viu o que com essa privatização a destruição né desse vínculo que a SEDAI pode gerar gerou para a gente as oportunidades que a SEDAI gerou entendeu então essa é a minha fala quero agradecer a todos pela oportunidade um bom dia e muito obrigado obrigado David peço desculpas por não ter avisado no chat mas o meu chat aqui está com um problema que eu não consigo acessar os contatos e digitar então terei que avisar mesmo via microfone então chamo aqui o próximo convidado da nossa audiência agradeço muito David pelo seu relato e muita sensibilidade de um projeto advindo da SEDAI que abria portas de oportunidade para egressos do sistema penal é uma das diversas desdobramentos e mazelas advinda dessa concessão barra privatização então vamos ao próximo convidado que é o senhor Bartiria Costa do PONAM que é a confederação nacional das associações de moradores o senhor Bartiria se encontra na sala vou passar o próximo inscrito qualquer coisa se o senhor Bartiria chegar nós ainda incluímos aqui a inscrição dele às vezes pode acontecer também qualquer problema técnico então vou ao próximo inscrito é doutor Júlio Araújo Júnior que é procurador da República do Rio de Janeiro membro da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão a PROC doutor Júlio se encontra na sala pergunto se o doutor João Batista que é procurador chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região a PRT1 se está na sala doutor João Batista pergunto agora sobre o representante da Defensoria Pública se está na sala Olá boa tarde sigo acompanhando aqui atentamente manifestações enfim reunindo todos os relatos para levar a instituição para eventualmente transmitir uma próxima oportunidade a manifestação institucional da Defensoria do Estado muito obrigado Gustavo então Gustavo representa aqui doutor Gustavo representa a Defensoria Pública no caso de haver alguma demanda mais direta tanto aqui as nossas presidências irão encaminhar doutor Gustavo como também trazendo aqui no chat a gente doutor Gustavo acompanhando a audiência inclusive via chat pode tentar delimitar algumas dúvidas ou questões que tenham aqui colocada por hora a mesa não tem nenhuma questão a mais do que já será as acrescidas no encaminhamento para a Defensoria Pública mas se um outro convidado aqui tiver alguma demanda encaminha aqui via o chat muito obrigado aqui doutor Gustavo pela escuta e pelo acompanhamento da audiência chama agora o próximo convidado aqui relatado no nosso roteiro o senhor Sérgio Henrique Mantovani subsecretário de saneamento ambiental o próximo o próximo o próximo o próximo Bom, eu sabia que o procurador do PRT1, da Procuradoria do Trabalho, justificou sua ausência, não viria, não conseguiria vir aqui na nossa audiência pública, mas, de resto aqui, das pessoas que estavam listadas, a senhora Bartiria, os outros convidados, se não se encontrar na sala, a gente pode já passar para a parte das inscrições. E aí chamou a deputada Mônica, a deputada Regiane também. Eu acho que pode dar encaminhamento, deputada Dani. Tem algum inscrito? Tem alguém que queira fazer uso da fala? Se não tiver, a gente... Já tem, já tem, tem as mãozinhas levantadas. Tem o Ari Gerota, o Eliel Melo, o Edu Teixeira. Então, na primeira inscrição aí, já fecha, porque senão fica no debate. É o Ari o primeiro, então a gente passa a palavra para o Ari. Alguém controla o tempinho dele? E durante as falas do Ari, quem quiser se inscrever... Passa para os companheiros que não falaram, me permitam. Passa para os companheiros que não falaram. Quem são? Depois eu falo. O Eliel Melo ainda não falou, o Edu Teixeira ainda não falou, o Fortunato ainda não falou. Beleza. Pode passar a palavra, Dani. Maravilha. Eu passo aqui, então, agora para o Eliel, que está inscrito. Eliel, você dispõe de dois minutos. É uma abertura que nossa, até por conta do tamanho da audiência, da demanda de participação, mas peço, de fato, para se ter ao tempo. Vamos lá, pessoal. Agradeço aí a participação. Primeiro, as deputadas Mônica Francisco, Dani Monteiro, enfermeira Regiane, aos presidentes de sindicatos, que são os legítimos representantes aí da categoria dos trabalhadores, na pessoa do presidente Ari Girota. Pessoal, a minha pauta aqui, o que eu trago para vocês, é a defesa dos trabalhadores que participaram do processo seletivo emergencial 01-2020, feito pela CEDAE. Esses trabalhadores entraram na CEDAE, ou seja, no momento de pandemia, no sentido de auxiliar o quadro técnico da CEDAE. Então, o que nós fizemos na CEDAE? Nós trabalhamos na CEDAE, nós atendemos o Estado, nós atendemos a sociedade do Rio de Janeiro como um todo, nós estamos em todo lugar que tem CEDAE, tem trabalhadores oriundos desse processo. Então, parte dos meus colegas aí, trabalhadores desse processo, alguns deles, inclusive, morreram por conta da pandemia. Então, nesse momento, nobres deputados, o nosso pedido é único, assim como foi o pedido aqui do Davidson, que é oriundo lá da Santa Cabrini, e que também está ficando marginalizado dentro desse processo. Ou seja, o grupo, a palavra do Davidson aqui, reflete um conjunto, eu crio reflexo sobre um conjunto de trabalhadores que estão ficando de fora, ou seja, estão sendo abandonados dentro desse processo. Não por qualquer tipo de negligência dos sindicatos, não é nada disso, mas, ou seja, porque nós não estamos amparados de forma alguma por nenhum processo. O nosso grupo não é o grupo do PSA 01-2020, do processo seletivo, não é um grupo orgânico, mas é um grupo com alguma organização. Então, o que nós pedimos às deputadas, principalmente, nossos representantes na LERG, é que, dentro do projeto de lei 4894, nós possamos ter algum tipo de amparo dentro desse processo. E eu fui até alguns gabinetes, o gabinete da deputada Rejane, da deputada Mônica, do deputado Valdeck, e do próprio deputado, o programa de investimento, e apresentei a eles uma emenda ao projeto de lei. Então, o que esse grupo pede agora, nesse momento? Que as deputadas, juntamente com os seus pares, que a comissão, deem uma olhada nessa emenda e trate com carinho esse grupo, porque foi um grupo que ajudou, esteve junto do lado do Estado e da população carioca e da população fluminense durante o período de pandemia. Então, é por uma questão de justiça, que esse grupo, pelo menos, seja ouvido nesse momento, que esse grupo, ele seja, nesse momento, amparado de alguma forma. Então, deputada Mônica Francisco, deputada Dani Monteiro, deputada Rejane, os ajuntos nesse momento, assim como também, aqui na palavra do Davidson Souza, que é um grupo que está lá na Santa Cabrini, que foi um grupo que está perdendo espaço agora e que fica também completamente desamparado por conta do processo de privatização. Então, a minha palavra, nesse momento, é basicamente essa, que, por favor, deem uma olhada com carinho na emenda que nós apresentamos ao projeto de lei do deputado 4894. Obrigado pela oportunidade a todos. Obrigada, Eliel. Eu vou pedir para todos e todas se aterem aos dois minutos do tempo, porque, de fato, a nossa audiência, ela está chegando no processo do teto dela. Eu vou passar aqui a presença de novo para a deputada Mônica Francisco, que vai continuar conduzindo as inscrições aqui. Vou pedir desculpas, mas vou ficar um pouco ausente dessa reta final da audiência, porque, de fato, as demandas a respeito aqui da comunidade do Salgueiro, elas estão crescendo, mas seguirei aqui a participando da audiência pública, bem como a minha assessoria também. Deputada Mônica? Estou aqui também respondendo. Inclusive, mandei uma mensagem para a Vossa Excelência, porque eu fiz um trabalho durante muitos anos no Salgueiro, com as mulheres lá. Então, as demandas realmente estão bem grandes. Eu entendo Vossa Excelência e sigo daqui, passando imediatamente ao companheiro Fortunato para fazer o uso de dois minutos. Bom dia a todos. Bom dia, deputadas. Antes de tudo, eu quero convidá-los a participar do Seminário Comunitário de Saneamento, que está sendo organizado e em breve nós soltaremos o edital. Quero fazer uma referência ao Felipe, que representa a Federação de Favelas, representa o presidente Rocino, então eu quero fazer uma referência a ele. Como trabalhador da CEDAI, eu gostaria de pedir que o Broco 3, que eu sou sinto porque eu só tenho dois minutos, não fosse privatizado. o que acontece com os funcionários da Santa Cabrini e os outros funcionários que ajudaram os trabalhadores da CEDAI na pandemia, seria facilmente resolvido se fosse suspenso o leilão do Broco 3. Agora eu vou falar como comunidade, vou falar como favelado. 62 milhões, 72 bilhões para universalizar ano que o país precisa universalizar o saneamento básico, partindo do princípio que isso vai ser entregue ao capital privado e o capital privado visa o lucro. Quem vai pagar esses valores e o lucro desses empresários? empresários. Outra coisa, eu vejo as instituições, todas elas, fazendo pronunciamento contra isso. A impressão que me dá é que somos a maioria contra esse projeto que está sendo implantado e todos acham que isso é uma cobardia que está se fazendo com o povo brasileiro, porque os recursos hídricos, o interesse do capital estrangeiro nos recursos hídricos é mundial, entendeu? Isso se estende aí a todos os estados. Duas perguntas eu faço. Se somos a maioria, por que até mesmo o poder legislativo foi atropelado? Outra pergunta que eu faço, por que que no momento que o Ministério Federal estava sendo, os ministros estavam sendo caçados por Bolsonaro? Por que que o Fux veio atropelando o alerje e determinou que fosse feito o leilão? Então, são perguntas que num sistema democrático não existiria, não existiria de maneira nenhuma. Quando nós nos pronunciamos contra alguma coisa, antes precisamos fazer uma pergunta. Quem somos e o que queremos? Para onde vamos e como queremos chegar? Porque na realidade o caos está se instalando de uma forma plena nesse país. Muito obrigado. Obrigada, Fortunato. Nada. Acho que você mesmo já respondeu a pergunta, né? Se estivéssemos em um ambiente democrático, isso de fato não teria acontecido. Como nós percebemos pela movimentação, isso não é o caso do Brasil hoje, muito menos do estado do Rio de Janeiro. Passo imediatamente ao companheiro Mário Porto para fazer o uso de dois minutos. Por favor, dois minutos. Boa tarde, deputada Mônica Francisco. Boa tarde às colegas deputadas aí. E boa tarde aos demais amigos que estão desenvolvidos nessa importante audiência. Meus representantes dos sindicatos. Sou Mário Porto, sou diretor do Cid Sama, diretor da CTB, funcionário da CEDAI. E não vou ser redundante aí com os companheiros que já colocaram com muita qualidade, mas vendo, eu não ia nem falar, não tinha me escrito, mas após a fala do nosso companheiro aí, não falha o nome dele agora, mas que representa os apenados aí, conveniados da Cabrini, eu me senti aí com nessa vontade de fazer essa intervenção. todos os leixos que já estão sendo colocados no colo de cada um dos trabalhadores nossos, meus irmãos trabalhadores cedaianos, vem agora ainda essa discussão em torno desses companheiros apenados que, como ele mesmo colocou, na maioria dos casos, nessa maioria não tem outra alternativa por conta das gestões que envolvem a mentalidade do povo brasileiro sobre a grande parte do povo brasileiro sobre a questão dos apenados. Então, é importantíssimo que essa casa, a Lerge e o governo do Estado tenha uma atenção especial a essa situação, não só de reverter esse leilão fraudulento e buscar as informações de todos essas patrulhas caindo no colo da população brasileira. Enquanto cidadão, eu vou ter minha conta majorada. Como já recebi duas contas da AGE, recebi duas contas da Aguas do Rio e como é que ele me deu uma conta de um produto que eles não me forneceram. Porque quem me forneceu, se eles assumiram o primeiro de novembro, quem me forneceu a água do mês de tubo, foi a CEDAI. A CEDAI que me forneceu a água do meio de tubo. Então, é ela que eu devo esse serviço. Aí me vem já uma empresa colocando uma conta que eu não estou devendo a eles. Como eu tenho conhecimento, eu não estou bom para exercer esse pagamento. Muitas pessoas que não tenham conhecimento vão exercer esse pagamento. Para concluir, acho que temos que municiar munição suficiente para entrar com a reversão, anulação desse leilão e muito mais ainda para poder barrar esse leilão que vai acontecer do LAT3. Está previsto para acontecer o LAT3 em dia de dia. Um grande abraço a todos e a luta é sempre nossa. Passo imediatamente para o companheiro Edu Teixeira fazer uso de dois minutos. Bom dia a todos. Espero que estejam me escutando. eu sou da cidade de Teperuna, aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, sempre muito em contato com o nobre Ari Girota, a quem eu admiro muito, e estou muito sensibilizado com essa reunião da qual estou tendo a honra de fazer parte. O assunto que eu quero tocar é referente a uma coisa específica que seja a primeira informação que todos nós, servidores da CEDAI, precisaremos dos trabalhos da deputada Mônica Francisco, da deputada Dani Bonteiro e da deputada Rejane. É uma coisa que quase ninguém presta atenção, mas os servidores da CEDAI, eles são regidos pela consolidação das leis do trabalho. Eu sou servidor da CEDAI há quase 30 anos e sou advogado e sou técnico de segurança do trabalho. Eu entendo disso, que eu vou tentar explicar rapidamente, faltando um minuto e meio, e peço às nobres deputadas que olhem com bons olhos isso, que vai envolver os trabalhos da Comissão de Trabalho da LERJ com a presença do representante do Ministério do Trabalho. O que acontece? No Brasil, para você se aposentar, você tem que contribuir com o regime geral de previdência. 70% dos trabalhadores da CEDAI, eles são expostos a riscos químicos, físicos e biológicos em intensidades que são pré-determinadas pelas instruções normativas do NSS. O que ocorre? o trabalhador da CEDAI ou ele trabalha na rua sujeito a ruídos de veículos ou trabalha lá no Lameirão ou na estação de tratamento de água do Guandu exposto a agentes bacteriológicos a ruído. Aí, quando ele quer se aposentar, deputada Mônica Francisco, deputada Dani Monteiro, deputada Rejane, ele solicita um documento chamado perfil profissor gráfico previdenciário que é denominado de PPP. A CEDAI fornece, que é um direito do trabalhador. Ele vai inocentemente, protocola o seu requerimento junto ao NSS pedindo sua aposentadoria. Só que depois o NSS nega e ele tem que entrar com a ação judicial. Ele entra com a ação judicial, a CEDAI informou a ele que ele tem lá no PPP um ruído acima do permitido em lei ou exposto a alguma coisa. quando entra na judicialização o juiz federal pede para que seja anexado um documento chamado laudo técnico de ambiente de trabalho. Então toda aquela medição que ele teve no PPP ele pensa que vai ganhar. Chega lá vem uma palavrinha chamada intermitente na exposição ao risco ambiental que ele foi submetido. o que que isso ocorre? O artigo 57 da lei 823 da lei de seguridade ela diz o seguinte faz just aposentadoria especial quem é exposto ao trabalho permanente não ocasional nem intermitente isso quer dizer o seguinte não pode ser intermitente só que ele está no mesmo local de trabalho exposto ao mesmo risco ocupacional de forma permanente a CEDAI já foi de algumas auditorias da Receita Federal e ela de uns tempos para cá ela já coloca já no laudo técnico de ambiente de trabalho a exposição permanente o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para vocês eu por exemplo já preenchi os pré-requisitos eu já fiz os requerimentos administrativos junto a CEDAI ela me forneceu de forma bastante correta só que eu fico preocupado com os outros colegas os outros dois mil colegas que não tem conhecimento que não tem que não sabe esses pequenos detalhes que vão ser prejudicados caso já tenham feito por exemplo um pedido de PDV caso eles sejam dispensados então deputada Mônica Francisco deputada Dani Monteiro Rejane aproveitar essa oportunidade eu gostaria de entrar em contato com as novas deputadas através de e-mail agradecer a presença de todos vocês nesse assunto de suma importância lembrar que tem que ser feito esse trabalho a nível de servidores da CEDAI ok obrigada edu deixa o seu contato por favor no chat correto eu já até deixei mas coloca de novo eu não sei se por favor finalizando eu só vou dizer que é um tipo de coisa que eu acredito que as novas deputadas não pensaram ainda entendeu peraí será que o funcionário da CEDAI ele vai conseguir se aposentar ou ele está perdendo por isso por isso mesmo Edu essa audiência para a gente ouvir mesmo e se atentar ainda mais para detalhes que porventura tenham passado obrigado eu passo imediatamente para o nosso companheiro Antônio Carlos da Silva para fazer uso de dois minutos da palavra tá bom obrigado Antônio Antônio o seu som tá fechado seu som tá fechado boa tarde meu nome é Antônio Carlos eu sou do sindicato do saneamento do Sama aposentado pela CEDAI meu pai foi funcionário da CEDAI aposentado pela CEDAI meu sangue meu suor minha vida foi toda dedicada a CEDAI e primeiramente eu quero agradecer a iniciativa da deputada Regiane e das demais companheiras do parlamento que brilhantemente estão na defesa da nossa empresa do saneamento básico do nosso estado do Rio de Janeiro e também das nossas lideranças sindicais do nosso querido presidente Guerto o nosso querido companheiro Hélio Anormal o Ari Girota e os demais companheiros que pertencem à nossa empresa a empresa que pertence ao povo do estado do Rio de Janeiro e agradecer a todos que estão também nessa luta todas as lideranças sociais ambientais que também estão participando dessa luta que essa luta é uma luta não é só em defesa do emprego do trabalhador da cidade é uma luta em defesa do tesouro do estado do Rio de Janeiro que está sendo furtado da população do estado do Rio de Janeiro que sofrerá brevemente sofrerá as consequências dessa criminosa privatização agora o que eu acho importantíssimo é o pronunciamento de uma autoridade de autoridades do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual bem como do nosso do nosso presidente da LERJ siciliano da Siciliana porque essa privatização não pode a gente não pode não podemos ficar só no nosso círculo de de ativismo e não envolver os demais atores que os demais atores se pronunciem publicamente contra essa privatização contra essa criminosa transação do maior patrimônio do povo do estado do Rio de Janeiro então primeiramente porque as senhoras deputadas estão fazendo história nós estamos do lado certo da história nós estamos do lado certo da história brevemente o estado do Rio de Janeiro sofrerá consequências terríveis tanto pela pela crise hídrica que está já está já está acontecendo aqui no Brasil no mundo todo e principalmente aqui no Brasil pelo desleixo dos últimos anos desses governos miseráveis que estão aí e quanto a transação porque eles vão pegar só as tarifas e vão deixar o tratamento da água que é caríssimo que o maior gasto da empresa é com o tratamento da água e a energia elétrica que é consumida isso vai ficar a cargo do tesouro do estado do Rio de Janeiro inclusive o imposto do povo do estado do Rio de Janeiro a água terá a mesma qualidade a qualidade com a técnica que os funcionários que há décadas trabalham no tratamento da água se dedicam a esse serviço com esmero será que será que o tesouro do estado terá 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 recursos para manter uma qualidade da água um padrão elevado como temos atualmente são crimes que precisam serem veiculados por autoridades sabe mais em todas as esferas sabe o nosso ativismo mais uma vez eu agradeço o ativismo das nobres deputadas temos também alguns outros deputados que não estão presentes mas também atuam de forma brilhante temos lideranças sociais também que atuam brilhantemente na defesa do nosso patrimônio mas está faltando uma palavra de autoridades sabe de outras autoridades que não se pronunciam eu não percebo isso eu preciso ouvir vozes de demais autoridades cada ministério público federal uma autoridade algumas autoridades do ministério público federal da procuradoria geral da república cadê o pronunciamento do presidente da LERJ o deputado do nobre deputado André Siciliano para fazer um pronunciamento com mais com mais nitidez com mais com veemência contra essa criminosa privatização isso é preciso ser vinculado imediatamente e com toda com toda com toda com toda ênfase sabe a população não pode sofrer sendo sabe iludidas porque a maioria da população não está percebendo o que vai ocorrer isso vai ocorrer daqui a dois três anos obrigada obrigada obrigado a todos os presentes todos os guerreiros e guerreiras que estão nessa luta em defesa do patrimônio do nosso povo do estado do Rio de Janeiro obrigado companheiros obrigada pelas intervenções muito importantes tem sido muito importante inclusive para que a gente possa avaliar o que porventura passou despercebido para que a gente possa aprofundar Ari Girota marcando o tempo para ser disciplinado já pedido desculpa deputada pela minha falação vamos lá é muito breve deputada mais uma denúncia que chega para a gente a gente chega aqui no privado a CEDAI segue fazendo investimentos em áreas concedidas obras em municípios da bachada do leste fluminense então isso precisa ser investigado e uma coisa que me chamou muita atenção é que há dois dias atrás um dos representantes desse grupo Aegea veio na mídia dizer que o povo do Rio de Janeiro ia sofrer com a Geosmina de novo eu quero dizer para esse cidadão e a Alésbio já está atenta a isso que o fenômeno da Geosmina ele acontece repetidas vezes ao longo dos últimos 20 anos e a CEDAI sempre deu conta de solucionar isso aí o único momento que a CEDAI não conseguiu resolver o problema foi na gestão do ex-presidente do ex-presidente Hélio Cabral que trouxe não por acaso o atual presidente do grupo Águas do Rio que estava passou seis meses na CEDAI e deixou como diretor de grande produção exatamente no período da Geosmina o seu primo então essas relações precisam ser investigadas é fundamental e aí reforçando a fala do meu companheiro Paulo Farias da CTP é urgente a realização da CPI não só do leilão mas uma CPI que pegue desde o começo do governo de Wilson Witzel até agora porque tenho certeza e convicção que as irregularidades vão ser pegas e aí sim nós vamos desmontar toda essa farsa desse leilão deputada muito obrigada a vossa excelência a deputada Tânita enfermeira Regiane pela realização dessa assembleia atendendo ao chamado das entidades sindicais e seguimos na luta determinados com foco força e fé que nós poderemos interromper o leilão do bloco 3 e também tirar a igua desse processo já que TRF2 vai ter que se manifestar na ação patrocinada pelo deputado Paulo Ramos obrigado muito obrigada eu vi aqui arrasou agora você está de parabéns ficou com medo três pretas braba né Ari ficou com medo né Ari mas brincadeira gente é porque a gente quer que todo mundo participe eu já passo imediatamente para o iPhone de André André você quer falar dois minutos em seguida André eu já passo de volta eu faço as minhas considerações finais e passo para a deputada enfermeira Rejane para finalizar a audiência bom o iPhone de André eu acho que levantou a mão sem querer indago se alguma última pessoa deseja fazer uso por dois minutos dois minutos se não a gente vai cortar hein Humberto já vi que você abriu aí o microfone não não está tranquilo deputado então está bom bom então eu quero primeiro agradecer exatamente as centrais aos trabalhadores que mobilizaram e se apropriaram desse espaço e dessa ferramenta importante que são as nossas mandatas é importante dizer que essa relação com as centrais com os servidores com toda a sociedade precisa ser de apropriação mesmo desses espaços que tem que ser do povo não no sentido de cooptação mas de apropriação para que a gente incida coletivamente principalmente em temas tão delicados tão sensíveis e tão urgentes como esse que é a situação dos trabalhadores mas que acaba sendo um combo né a situação dos trabalhadores e trabalhadoras em todos os níveis viu Eliel e a situação da sociedade como um todo porque para além de trabalhadores e trabalhadoras são também consumidores né tem também a sua necessidade do acesso a água ao saneamento e cidadãos e cidadãs desse estado também ressaltar aqui a presença das instituições da universidade dos centros de pesquisa que tem feito monitoramento que tem a duras penas nesse contexto de desmonte das universidades do aporte do orçamento para pesquisa cada vez mais reduzido né e eu faço aqui uma alusão a todo o trabalho que vem sendo feito né pelo professor João e todos os companheiros do Nelutas enfim a companheira Carol da Faz e tantas outras instituições que tem se empenhado a Fiocruz enfim uma série de setores que tem feito o possível e até o impossível para que a gente consiga fazer alguma espécie de monitoramento quero saudar aqui o Jauster do mandato do companheiro Mink você deseja fazer alguma intervenção Jauster eu vou terminar minha intervenção ah ok ok então manda um abraço lá para o companheiro Mink também que ficou impossibilitado de entrar mas se coloca também à disposição para que a gente possa avançar né nesse processo de luta em defesa da CEDAI em defesa do acesso a água e saneamento eu quero aqui dizer que muitos encaminhamentos foram anotados né é alguns deles a gente já vinha pensando a CPI é primordial mas a gente entende que neste momento não há ambiente não sei se Rejane e Dani podem reforçar isso se a gente encontra ambiente na Assembleia Legislativa para implementar uma comissão parlamentar de inquérito nesse sentido então é por isso meu encaminhamento mais urgente é que a gente oficie viu Rejane e Dani é primeiro né oficiar assinado pelas três comissões né oficiar a a Casa Civil Governo do Estado cobrando né as respostas das questões trazidas aqui também oficiar o presidente da SEDAI solicitar uma reunião com o presidente da SEDAI e com representações é aqui dessa audiência oficiar também a comissão de tributação e de orçamento da Assembleia Legislativa que estão responsáveis em monitorar a implementação do orçamento de 23 bilhões da SEDAI fazer também um ofício à Prefeitura do Rio de Janeiro nós não podemos esquecer né que parte desse processo também cabe ao município que é do Rio de Janeiro que a gente possa fazer é esse envio de ofício cobrando essas explicações e inclusive eu pensando aqui agora na questão da Genersa né buscar um aprofundamento nas condições de trabalho da Genersa fazer um levantamento de como está a situação da Genersa e aí eu quero solicitar das duas deputadas que possam por favor indicar o nome de alguém das assessorias para que a gente possa organizar isso num GTzinho menor fazendo um diálogo para encaminhar esses pontos que a gente trouxe aqui e que os companheiros trouxeram para nós né em todos os sentidos fazer aí um grifo também na situação que o companheiro Davidson trouxe Davidson trouxe em relação aos trabalhadores da Santa Cabrinha a gente sabe que isso é fundamental esse estado que como política né continua investindo na morte na morte de tudo na morte ambiental na morte das pessoas na morte do serviço público na morte das empresas públicas é um ambiente em que a necropolítica o processo de morte de destruição avança né mas encontra resistência em nós e tantas outras companheiras e companheiros né então fica aqui de minha parte essa dinâmica e acho sim Paulo que é preciso ter uma conferência assim como foi a conferência livre de saúde né que aconteceu ali em Manguinhos no último mês como foi importante a partir da Fiocruz Conselho de Gestor Intersetorial discutindo ali a construção dessa conferência livre de saúde envolvendo toda a comunidade é impossível que a gente tenha uma conferência nos termos que você propõe sobre saneamento né e todas as questões atinentes a esse tema sem que a gente envolva os territórios sem que a gente envolva a comunidade então pensar numa conferência livre sobre saneamento e água envolvendo e fazendo isso inclusive de forma muito emblemática em algum território específico para que a gente discuta seja no interior seja aqui na capital mas que a gente pense seja de forma híbrida mas que a gente possa fazê-lo mobilizando o território para que as pessoas tenham contato e uma outra coisa é solicitar informação sobre esses grupos de WhatsApp nós também já temos conhecimento destes grupos dessa estratégia e para mim resvala num outro problema que é a apropriação de dados das pessoas então isso é muito grave nessa construção de grupos de WhatsApp é também uma tentativa de captação de dados das pessoas e isso é um problema que aparece para além de todos os que foram discutidos aqui que aparece nesse sentido então eu passo agora a presidência vejo aqui a deputada Dani Monteiro passo a presidência para encerramento da audiência já agradecendo a todos e todas e já solicitando aí o nome dos assessores que vão acompanhar então passo aqui para a deputada Regiane só para dizer por mim deputada Mônica já está sanada as questões de encaminhamento eu estou aqui já só para encerrarmos mesmo a audiência mas não tenho mais nenhum elemento a colocar aqui não deputada Regiane obrigado deputada Mônica eu tenho alguns encaminhamentos também Mônica parabenizando nossa essa audiência pública porque trouxe trouxe assim vários elementos né nessa questão da CEDAI e assim em que pese oficiar a Casa Civil a presidência da LERJ da CEDAI desculpe as comissões de tributação orçamento prefeitura genesa e que é importante eu acho que tem coisas que assim são fundamentais né uma das primeiras coisas que eu aponto é a gente fazer uma reunião uma plenária porque a gente pode fazer sem ser uma audiência pública mas a gente pode fazer uma plenária na LERJ para juntar esse pessoal né até porque essa é uma uma coisa que a gente anseia demais né tudo que foi feito em relação a CEDAI foi feito no momento da pandemia onde a maioria das pessoas estavam né com medo obviamente debilitadas com famílias doentes etc e tal então não poderíamos fazer nenhuma manifestação mais robusta de forma presencial então acho que a gente deveria fazer uma plenária dentro da LERJ apontando para o para não para o não leilão do próximo bloco né então essa plenária teria esse mote não ao leilão do bloco 3 da CEDAI seria uma coisa fundamental a gente conseguir segurar esse bloco 3 até porque é tem aí uma possibilidade né de não que a gente não possa lutar para reverter os outros mas esse ainda não foi e a gente tem que garantir que não vá tá até por conta da questão do pessoal que está que trabalha como é que se fala aqui peraí a questão dos apenados para poder ser mantido né então seria uma 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 coisa presencial essa é uma questão que eu queria é encaminhar a segunda deputada Mônica é a gente acompanhar de perto o PL que está que está tramitando né acho que a gente já está fazendo mas é assim não deixar passar de 15 dias em comissão nenhuma se o próprio se o próprio autor não pedir a inclusão dele na pauta a gente deve pedir né pelas nossas comissões em conjunto para que a gente faça esse PL acelerar dentro da casa né a outra eu acho que a gente tinha que pedir aí uma pedia tinha que apresentar um PL para a gente garantir uma tarifa social de 10 reais que foi o que foi apontado aqui pelo professor não sei qual foi o que falou aqui né que essa tarifa social deveria ser mantida foi a Carol foi a Carol da fase também e levando em consideração não a localidade né desse morador mas sim a questão da do que que é levado em conta quando é é é apresentado o auxílio né o auxílio né só me te enfim pedi ajuda aí para a Carol para a gente formular esse projeto de lei para manter a tarifa social de 10 reais um PLzinho é tem muita coisa né para a gente ver se passa e se a gente modificar também muita coisa a gente sabe que não vai passar né é vossa excelência tinha falado numa CPI mas eu acho que a gente poderia também ter uma comissão especial deputada Mônica que não não incomodaria a gente na comissão de trabalho mas uma comissão especial só para a gente acompanhar a questão do PDV né dessas demissões desses trabalhadores que é para a gente se apropriar disso porque está muito vago está muito vago ninguém vai lá tem alguém com o microfone aberto aí gente William e Jorge Briar então uma comissão especial não sei se vossa excelência concorda comigo deputada Dani também que a gente possa trazer representantes representantes para a gente poder atuar né representantes de piso para essa comissão especial né pessoas que estão construindo e estudando esse processo eu não sei se já existe algum se você me permite por isso que eu pedi para a gente fazer essa dinâmica das assessorias você indicar um assessor ou assessora e a Dani também para a gente dar tratamento ver né como é que a gente encaminha para a produção legislativa os PLs que vossa excelência sugere e essa dinâmica de diálogo com os pesquisadores e os trabalhadores então a gente faz e pode ser inclusive nesse caminho de monitoramento do PDV então por isso que eu fiz essa proposta da gente já sair daqui com a indicação das duas assessorias uma de vossa excelência e outra da Dani porque eu estou dando forma deputada pode dando forma a isso porque não adianta a gente pegar um assessor e botar porque não tem não tem verba não tem absolutamente nada não não Regiane é só fazer um GTzinho de trabalho para a gente pensar os encaminhamentos daqui e aí a gente quando eu sugiro já uma comissão especial é porque já tem forma aqui dentro é um desdobramento de uma audiência pública que a gente forme uma comissão especial é uma comissão especial você pode convidar especialista e essas pessoas que vossa excelência está está propondo só que são duas ações são duas ações não tem divergência porque é justamente para fazer isso que a gente está pensando em fazer então o PL da tarifa social e não sei se tem algum observatório já tem Mônica algum observatório que está tratando isso ainda não uma das propostas de encaminhamento da plenária que a gente fez é a construção de observatório a gente está fazendo um diálogo bem aprofundado com essas inclusive algumas figuras que estão aqui na audiência exatamente para pensar como dar tratamento na construção desse observatório porque como você falou a gente já tira daqui essa proposta da criação de um observatório para tratar sobre a questão da da água da CEDAI aí envolve o PDV a questão como a gente começou a questão do PDV a questão dos trabalhos do dinheiro e o que foi trazido pela Carolina que não é somente o dinheiro são essas empresas que estão por trás então acho que isso muito bacana e aí nessa comissão eu acho que aí não sei se vossa excelência chegou a falar desse ofício para a gente ver a questão do laudo técnico é fundamental que a gente peça esse esclarecimento ao Ministério Público do Trabalho lá a a delegacia regional antiga né eu falo sempre o nome de delegacia regional do trabalho para ver a questão desse laudo técnico que está saindo a exposição intermitente em vez de exposição permanente então a gente pede um relatório sobre isso né eu acrescentaria é mais essas essas duas questões aí nessas propostas a questão presencial a questão da da comissão especial e acrescentaria nesse nesse ofício o ofício lá para abordar especificamente essa questão da perícia técnica ok então acho que a gente já pode encaminhar para o encerramento Dani ok então nós agradecemos aí a presença de todos e todas que nos ajudaram a construir essa audiência saímos com esses encaminhamentos apresentados aqui e como nós estamos muito próximos né e temos conversado quase que diariamente com muitas das figuras que estão aqui a gente vai trocando quase que em tempo real as dinâmicas dos encaminhamentos tudo bem gente tranquila então agradecendo a deputada enfermeira Regiane agradecendo a deputada Dani Monteiro nesse dia lastimável para o estado do Rio de Janeiro seis meses mais uma chacina que o governo do estado entrega para a sociedade fluminense para as pessoas mais pobres que estão desesperadas sem o auxílio emergencial sem o Bolsa Família sem a possibilidade de acesso adequado à saúde porque o desmonte na saúde é grande deputada Regiane vem fazendo essas denúncias quase que todos os dias na Assembleia Legislativa e mais uma vez depois do 20 de novembro que o Paulinho lembrou aqui que foi potente foi forte respondeu a resistência negra nesse estado nesse país em Madureira nós temos a resposta do governo para além de aumentar a militarização aumenta o descarte de excedentes porque não tem como dar tratamento a todas essas pessoas as suas necessidades e trata a população dessa forma mais uma chacina para a história do Rio de Janeiro que pode ser maior que a do Jacarezinho seguimos em luta resistindo pelo direito à vida foi querido só uma solicitação rapidamente as assessorias das três parlamentares aqui tem sido muito prestativa na relação com as entidades aqui eu sugiro que todos esses encaminhamentos aqui que a gente aprovou seja sempre encaminhado através da assessoria é isso mas só para fechar nós criamos aqui através das centrais um grupo estadual da agenda legislativa então esses encaminhamentos são bons que a gente encaminha para esse grupo estadual para poder reverberar aqui os trabalhos das parlamentares entre as centrais e entre os cinco estados eu solicito só que as assessorias depois de compilados todos esses encaminhamentos mandem a ti para as entidades tá bom? Solicitação aceita Paulinho a gente sempre faz mas é bom reforçar então um abraço para todos e todas seguimos em luta obrigada TV Alerj obrigada nossos excepcionalmente eu poderia só cumprimentar fora Bolsonaro fora Bolsonaro já encerramos Edu fora Bolsonaro qualquer coisa manda por escrito é porque a pessoa está fazendo isso só de 2013 para frente que a CEDAI está colocando permanente para trás é intermitente então não pode a gente manda para os assessores para esclarecer mais tá bom? é um pequeno detalhe que eu aprendi estudando seu telefone está no chat Edu? tá tá deputada a CEDAI não tem defesa porque de 2013 para frente ela consta permanente de 2013 para trás ela consta intermitente não pode haver duas medições do mesmo local de trabalho sem alteração no local então não tem lógica alguma ótima justificativa muito obrigada muito obrigada muito obrigada lembrando que vai ficar gravada viu gente a audiência está gravada então e obrigado pelas consciências negras das duas deputadas Mônica Francisco e Dani Monteiro tchau tudo de bom o Legenda Adriana Zanotto